Ciência e Tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o retorno das aulas de forma presencial na educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes convidadas e convidados que já estão conosco remotamente. Carlos Guilherme da Cruz, presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares, Desaparecida Palhares, representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil, Paula Henrique Santos Fonseca, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Municipal de Belo Horizonte, Sindirede. Poli do Amaral, representante da Amparem, representando Manuela de Almeida Andrade, integrante da Associação de Mães, Pais e Responsáveis de Estudantes da Educação Municipal de Belo Horizonte. Maria Luísa Faria, integrante da Aliança das Mães, pela liberdade de ensinar. Vanessa Portugal Barbosa, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Sindirede. Adriana Cristina Fabiano de Souza, professora da Escola Municipal da Vila Pinho. Evangeli Rodrigues, diretora do Sindirede, a quem agradecemos todas, todas, pela presença virtual conosco para a realização desta audiência. Nós, antes de iniciarmos a escuta dos nossos convidados e das nossas convidadas, quero dizer que o requerimento para a realização desta audiência foi proposto por mim e foi aprovado de forma unânime por todos os membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Da mesma forma, também já aprovamos uma manifestação de apoio à greve sanitária das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação infantil, manifestando então, enquanto Comissão de Educação e Assembleia Legislativa, o nosso apoio às trabalhadoras e aos trabalhadores. Então, nós temos já essas manifestações em relação à rede municipal de Belo Horizonte. Nossa comissão tem realizado, de forma, com muito comprometimento, audiências públicas para discutir a partir da vida das trabalhadoras e das suas comunidades. Por isso, a importância dessa audiência, da escuta das professoras, do seu sindicato, da comunidade escolar envolvida, de modo que a comissão seja um lugar de dar voz à realidade que as trabalhadoras e as comunidades vivenciam no seu dia a dia. Você quer fazer observação agora? Então, nós vamos iniciar a nossa audiência. Nós ainda estamos também aguardando a presença da vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Isa Lourença. Essa audiência, ela, ao ser proposta, eu fiz uma parceria com a vereadora Isa, no sentido de fazermos, de forma conjunta, embora não exista essa formalidade regimental, mas existe esse comportamento político, de fazermos em conjunto, porque entendemos a importância de uma articulação entre Câmara Municipal e Assembleia Legislativa. Então, a Isa é uma parceira importante para a realização desta audiência. Consulto o deputado Betão, que é o vice-presidente da comissão, se deseja fazer uso da palavra nesse momento ou não. Bom dia, presidente. Bom dia. Então, prefiro ouvir primeiro os convidados. Nós iniciaremos, então, fazendo a escuta. O deputado professor Cleiton, da mesma forma, disse que quer ouvir as convidadas e convidados. E, a partir da escuta, então, nós faremos as intervenções, os posicionamentos. Quaisquer encaminhamentos relativos a essa audiência, serão propostos e serão votados em reunião próxima. Nós seremos a próxima reunião da comissão de educação na próxima quarta-feira. Então, aqueles encaminhamentos que convidados e deputados e deputadas julgarem necessários, nós o faremos na próxima reunião da comissão, dando ciência a toda a categoria, através do seu sindicato, que é o Sindirede. Então, encaminhamentos que possam ser propostos, nós vamos acolhendo e faremos a votação em próxima reunião da comissão de educação, ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa. Eu queria combinar de nós começarmos ouvindo a direção do Sindirede. Consulto-se a Vanessa. Vanessa, bom dia. É um prazer tê-la aqui conosco. Ela está aqui, gente? Estou. Estou aqui. Eu tenho sempre que perguntar, Vanessa, porque esse mundo virtual é um prazer vê-la. Eu queria vê-la pessoalmente. Admiro sua militância, sei da sua militância em defesa da educação, porque nós já estivemos militando juntas em muitas lutas e é fundamental essa militância em defesa da educação. Então, eu te passo a palavra para que você possa fazer as suas considerações. Eu queria combinar com vocês que nós possamos ter para cada convidado entre 5 e 10 minutos de fala, de modo que a gente escute todos, se tiver alguma consideração a ser feita, que nós possamos retomar para algum convidado que queira fazer alguma consideração. E também a participação online. Quando tem audiência, o seu resultado, os seus desdobramentos, eles ficam no site da Assembleia, lá na parte da Comissão de Educação, no dia e horário desta audiência. Como também durante a audiência, as pessoas podem participar pelo chat, dando a sua opinião, que a gente vai fazendo o registro aqui ao longo da audiência pública. Então, essa é a forma que a gente tem de fazê-lo, considerando as restrições em função da pandemia. Tenho certeza que se não fosse a pandemia, nós estaremos com esse auditório completamente lotado, porque sei da mobilização e da importância da rede municipal e das trabalhadoras da educação infantil. Eu quero dar um bom dia à vereadora Isa, que já está conosco. Você quer falar? Bom dia. Pode ser depois. Depois? Você está. Nós vamos começar escutando o Sindicato, o Sindicato e Rede. Eu já disse aqui, Isa, que essa audiência foi proposta por mim e aprovada pela comissão, mas que, ao organizá-la, nós fizemos uma parceria política, considerando que a gente regimentalmente não poderia fazer conjunto, Assembleia e Câmara, mas, politicamente, a gente conversou e fez essa construção dessa audiência. A quem eu agradeço você pela possibilidade da parceria e que seja uma entre várias parcerias entre mulheres que fazem a luta no parlamento, nos parlamentos. Então, sejam muito bem-vindas aqui à comissão de educação, que está sempre aberta para todos os debates. Eu vou começar, então, Vanessa, com você, por até 10 minutos, para que você traga as suas considerações. Muito bem, obrigada, gente. Agradecer à comissão, à Beatriz e aos demais deputados, pela oportunidade de estarmos fazendo esse debate. Eu vou tentar fazer uma explanação. O mais objetivo possível e menos emocional e algumas propostas de encaminhamento que eu acho que são importantes. Primeiro, só para entender, olha só, desde o início da pandemia e de todo o processo de acirramento, os trabalhadores em educação e a sua entidade sindical, o SIN de Rede, são parte de uma frente em que a gente discute as medidas de combate à pandemia e as exigências em relação aos governos para o combate à pandemia. Porque o nosso entendimento é que não se tratam de ações focadas em determinados grupos profissionais. A pandemia, como o próprio nome diz, ela tem uma forma de disseminar que não basta ter medidas que resolvam o problema de determinados grupos profissionais. Por que eu digo isso, gente? Porque nós somos acusados de muitas coisas, inclusive teve uma passeata em contagem, chamando os professores de qualquer coisa. E bem, isso não é verdade. Os trabalhadores em educação não querem ser tratados de forma diferenciada ou não. Nós temos uma preocupação com o conjunto da população. E goste a turma ou não, alguns governantes, é fato, existem duas formas de minimizar ou de combater a pandemia, que tem que ser feitas de forma combinada, o isolamento social e a vacinação. O uso de máscaras adequadas não é, é uma medida paliativa para situações extremas onde o isolamento social não é possível. Não tem nenhuma pesquisa que diz, vida normal, basta usar máscara. Porque senão seria muito fácil, né? Responsabilizar os indivíduos pela transmissão da pandemia e não a ausência de política. Em que pese, é claro, gente, que determinados comportamentos têm que ser combatidos. Então, parto daí. Agora, ainda assim, com essa clareza, né, de que, na verdade, as medidas deveriam ser tomadas de forma mais efetiva, e aqueles que dizem que a economia não sustenta, se enganam. Porque a ausência de medidas efetivas afetou muito mais a pandemia do que se as medidas tivessem sido tomadas, a pandemia, a economia, e nós estivéssemos com a pandemia minimamente controlada. E não é o caso, né? Não é o caso. Mas, ainda assim, nós somos trabalhadores de educação. Então, cabe a nós discutir as especificidades da educação. Mais do que qualquer outro setor. Com uma compreensão da totalidade, nós temos que discutir as especificidades da educação. A educação é um ambiente de contato por natureza. As escolas, em geral, públicas e privadas, não são espaços amplos. As escolas da rede municipal, em particular. Porque, quando se dá o processo de municipalização, ele se dá já com um alto grau de urbanização. Então, os terrenos onde as escolas são construídas, são pequenos. A grande maioria das escolas não tem espaço aberto, amplo. Nós pegamos um documento do Tribunal de Contas, onde ele faz uma análise da estrutura das EMEIs, e ele chega a algumas conclusões. Não tem espaços abertos adequados. São muito quentes as salas de aula, o que dificulta a questão da ventilação e por aí vai. Bom, então, essa foi uma... Sendo espaços de contato. As escolas sendo espaços pequenos, e a pandemia estando em total descontrole, os protocolos não são possíveis de serem cumpridos. Então, não se trata de discutir a eficácia ou não dos protocolos. É que, diante de um quadro pandêmico tão profundo, os protocolos não são suficientes. E, ainda que fossem, existe uma fragilidade para cumprir protocolos com o grau de eficiência dentro das escolas. Então, impedir. Dizer que as crianças e adolescentes vão usar a máscara corretamente e que os trabalhadores em educação, a dois metros de distância, vão dar conta disso. Que as crianças vão fazer a higienização corretamente. Ou que as crianças não vão ter trocas entre si. Na verdade, é uma irracionalidade. A outra questão... E não existem materiais humanos e físicos para cumprir os protocolos. Nós estamos vendo agora. O secretário de Educação deu uma declaração dizendo que não precisa fazer ampla testagem e rastreamento, que não está sendo feito. Porque adotaram o esquema de bolhas. O problema é que as bolhas são furadas pelos trabalhadores. Por quê? Na regra da Prefeitura, os adultos, os trabalhadores de educação, necessariamente passam por mais de uma bolha. Um trabalhador pode passar num dia por seis bolhas. Num dia não, desculpa, numa semana. Por seis bolhas. E é o adulto que tem maior potencial de transmissão, de fazer circular o vírus. Por tudo isso, gente, é que nós dizemos que as escolas não têm condição de abrir. Nós temos um índice de contaminação. Não fechamos o dessa semana? Nós fechamos um quadro na sexta-feira, que nós tínhamos 40 trabalhadores contaminados, confirmados em 28 unidades, mas nós já temos pelo menos mais cinco que foram confirmados pós-isso. Então, nós temos aí pelo menos 45 trabalhadores confirmados, pelo menos em 29 ou 30 unidades. E, olha, gente, tem uma subnotificação nisso aí. Porque esses são os dados que o sindicato consegue uma comprovação clara. E é óbvio que nós temos algumas dificuldades em fazer essa comprovação, porque algumas direções se sentem intimidadas e não nos dão retorno. Então, as denúncias são muito maiores do que isso. E nós temos uma situação que a secretária fala que é 30% das crianças, mas não é, por volta de 25% das famílias que foram convidadas ao retorno aceitaram voltar. Você tem uma situação em que, na ampla maioria das escolas, o fluxo de crianças é muito pequeno, o que minimiza os problemas. O que minimiza os problemas de uma forma grande. A questão é que isso pode mudar a qualquer momento. E parte dessa pequena adesão se deve ao sucesso da greve. A greve não é o único elemento. Na verdade, o elemento principal é o elemento que nos levou à greve. No mínimo, existe uma dúvida razoável, gente. Qual é o potencial de contágio dentro das escolas? E as famílias sabem disso. E elas não querem que seus filhos corram o risco. Para que eles vão correr o risco para ficar três dias na semana, quatro horas dentro de uma sala de aula? Para que eles vão correr o risco para ficar, às vezes, um dia na semana, quatro horas dentro da sala de aula? E a nossa greve serve para colocar esse debate em torno. Uma greve que está sendo profundamente atacada, com muita ameaça, com muito assédio moral, e com uma ameaça central de que vão cortar os salários e de que esses salários não serão repostos. Então, a gente aproveita, inclusive, para pedir a solidariedade. Nós estamos fazendo uma campanha de solidariedade financeira mesmo, porque se efetivar o corte, as professoras não vão ter como se sustentar. Porque, vejam, são trabalhadoras que têm salários muito baixos. Então, não é dizer que tem uma reserva, né? Que possibilita que fiquem um mês e meio, dois meses sem salário. Então, essas são algumas questões que, para nós, são fundamentais. Bom, a outra questão, eu não sei como é que está meu tempo, mas vou falar rapidamente, é que na contramão da história, a ausência de estrutura para que tenha atendimento virtual das famílias cria também um passe. Então, veja, nós não somos defensores de aula remota, não somos defensores de educação à distância. O que nós dissemos, neste momento, é um paliativo para minimizar os problemas, visto que o presencial coloca a vida nossa e das crianças e das suas famílias em risco. Agora, os governos também não investiram nisso. Eu analisei as lâminas que a secretária de educação apresentou na Comissão de Educação da Câmara. Eu não sei se vocês analisaram com cuidado. Ela fala em diversos números do que teria sido gasto, do que teria sido investido. Ela fala em licitações. Mas o que de concreto tem? 2 mil tablets, 1.300, 1.400 computadores para professores, 300 e poucos celulares e 300 e poucos chips. Como é que? E ela diz que essas ações atingiram direto ou indiretamente 100 mil estudantes. Então, vejam, gente, são 100 mil estudantes, 2 mil tablets, são 17 mil professores, sem contar os demais trabalhadores da educação, mil e poucos computadores, 300 e poucos celulares. Então, aí ela apresenta um monte de outros números, de quanto ela teria gastado em obra, de quanto que está em licitação, de quanto que deu de formação, de quanto que deu, que são coisas subjetivas, objetivamente, em termos de estrutura. Foi isso que foi oferecido e eu não estou inventando, são as lãminas que a secretária de Educação aponta. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Aí, se os motivos para não ter dado conta é porque o preço do mercado subiu, não deu, bom, aí eu não sei, não deu conta de comprar. O efetivo é que os governos não garantiram, de fato, o direito às crianças à educação à distância. E forçam a barra. E aí, vocês me desculpem, o único motivo que justifica, de fato, o retorno presencial neste momento, nas condições que ele se dá, é porque tem uma pressão efetiva das escolas particulares. E a gente entende a pressão. Porque, de fato, devem estar fechando as portas. Principalmente as escolinhas menores, de bairro e de crianças da educação infantil. Agora, a saída para isso não pode ser colocar crianças em risco. Não pode ser. E as... Gente, ninguém está marcando o tempo. Eu estou na dúvida, Beatriz. Porque se deixar, eu falo mesmo. Os dez minutos, de fato, já foram. Não, então eu vou concluir aqui e deixar os demais complementares. Vocês me desculpam, mas é porque eu não consigo ter uma referência ao falar do tempo que a gente escorre. Está bem? Vou parar por aqui. Os outros companheiros complementam. Está bem. Não peça desculpas. Sua fala é importantíssima para a comissão e para todos nós. O Bia, só uma coisa. Eu acho que como encaminhamento é fundamental que a comissão procure uma intermediação com a prefeitura. No sentido de que se discuta a fundo item por item a aplicação dos protocolos. E no sentido de que abra negociação para não ter punição dos trabalhadores da educação em breve. Ok, obrigada. Vamos ouvir agora a Adriana Cristina. Adriana que é professora da Escola Municipal da Vila Pinho. Adriana, muito bem-vinda. Um prazer vê-la aqui. Também quero parabenizá-la. Você tem uma importante militância. Nos encontramos sempre nas lutas. A última foi em relação ao rô do minério. Então, parabenizá-la pelo seu trabalho e com você a palavra. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Quero agradecer também a sua iniciativa para poder convocar essa audiência pública nessa comissão da educação tão fundamental para a gente poder potencializar, fazer com que esse debate que nós temos feito da greve sanitária em BH, que ele possa ecoar com mais força na cidade de Belo Horizonte, mas também na Assembleia e nos parlamentos. Inclusive, a participação da vereadora Isa, que também tem sido uma apoiadora da nossa greve, porque entende a justeza desse movimento, nesse momento tão grave da pandemia na nossa cidade. Então, assim, eu sou professora, como a Beatriz colocou, sou professora da rede. Atualmente, estou em sala de aula desde que entrei na rede em 2013, leciono na Escola Municipal da Vila Pinho, sou professora de História, faço parte do comando da greve e também estou aqui representando o coletivo de trabalhadores e trabalhadoras em educação, que é o coletivo Esperançar, recentemente construído para a gente poder organizar a formação, luta na rede municipal de Belo Horizonte. Eu vou tentar aqui, nesses dez minutos, dividir a minha fala em três questões que eu acho que é fundamental. A professora Vanessa já apresentou aqui uma questão central com relação à nossa greve, essa questão dos protocolos, a impossibilidade de cumprimento desses protocolos que foram colocados, mas eu quero falar sobre, vou tentar dividir nesses três aspectos, a questão da mudança abrupta na política de enfrentamento à pandemia na cidade de Belo Horizonte, a questão das estruturas das escolas e a impossibilidade do cumprimento dos protocolos com relação à estrutura física das escolas hoje e o formato dos protocolos que foram colocados inclusive para a educação infantil e a questão de uma ausência de uma política pedagógica para tempos de pandemia que garantisse de fato a universalidade do ensino público neste período. Então, assim, a primeira questão que eu acho que é fundamental é a gente fazer uma retrospectiva do que foi o enfrentamento à pandemia na cidade de Belo Horizonte até o início desse ano. Então, assim, em vários momentos o prefeito Alexandre Calil foi às mídias nas suas coletivas falar e dizer com muita convicção ou parecia que existia uma convicção com relação a que não teria o retorno das aulas por exemplo se a gente não atingisse o número de 20 casos por 100 mil habitantes 20 casos de contaminação por 100 mil habitantes esse dado foi em novembro do ano passado e no início desse ano ele chama a retomada das aulas quando a gente tem 400 casos por 100 mil habitantes então, assim é uma mudança absurda o que a gente tem chamado inclusive pelo CINDIRED que é um cavalo de pau na política de enfrentamento à pandemia e o que que motivou isso? Acho que a Vanessa apresentou de forma muito clara isso a motivação infelizmente foi que o prefeito Calil acabou cedendo as pressões empresariais e dos empresários da educação na cidade porque nada justifica a mudança de um parâmetro de um critério que o prefeito Calil falou e não apenas ele o Naito Pinambás o médico infectologista do comitê de covid da cidade de Belo Horizonte afirmaram diversas vezes que a segurança sanitária para os trabalhadores em educação e para as crianças e a comunidade escolar seria com esse índice de 20 casos por 100 mil e o retorno nas aulas foi chamado com 400 casos por 100 mil habitantes um absurdo a outra questão inclusive é assim o próprio flerte com o negacionismo que foi feito pela secretária Angela Dalben numa entrevista muito infeliz no dia 3 de maio ela fala ao falar das bolhas e dos protocolos sanitários de segurança ela afirma que os trabalhadores da saúde não vieram a óbito porque seguiram protocolos sanitários e infelizmente o que a gente sabe é que foram inúmeros milhares de trabalhadores da saúde que morreram em decorrência da pandemia e do covid-19 e aí ao final ela ainda deseja sorte para os trabalhadores e trabalhadoras da educação que fossem retomar as atividades presenciais então assim o que a gente vê inclusive ela foi questionada pelos apresentadores do rádio justamente porque uma fala tão infeliz e até negacionista da realidade que a gente vive da pandemia a outra questão é que tem essa falácia de que as crianças não pegam covid não transmitem e tal e as novas pesquisas têm apontado que elas têm uma facilidade ainda maior de adquirir o covid e com as novas cepas e essa fala é também do médico infectologista o Naito Pinambás que ele deu no jornal hoje em dia no dia 25 de março em que ele fala que as novas cepas elas têm atingido de forma mais forte as crianças e adolescentes e no nosso país a gente tem a infelicidade de ter mais de duas mil crianças de até nove anos que morreram em decorrência do covid-19 número esse gente 22 vezes maior do que o número de crianças de até um ano que faleceram nos Estados Unidos que tem o número mais alto de mortes na pandemia então assim a gente não pode colocar em risco a vida dessas crianças e adolescentes inclusive porque foi fala do próprio Naito Pinambás que faz parte do comitê de enfrentamento ao covid na cidade de Belo Horizonte a outra questão e além disso tem as taxas todas altas de lei de UTI que está quase 80% da enfermaria que está quase 70% e o RT que é o índice de transmissibilidade que está em 1,05 então os números estão horríveis com relação ao enfrentamento à pandemia piores do que já estiveram no ano passado quando o prefeito Talil afirmava que enviar retomar as atividades presenciais seria enviar os professores e as crianças para a morte então não tem coerência e o que a gente vê foi uma mudança um cavalo de pau nessa política de enfrentamento e que muito prejudica e coloca em risco a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em educação mas também de toda a comunidade escolar a outra questão é com relação às estruturas das escolas e a impossibilidade do cumprimento dos protocolos então eu fiz algumas visitas nesse período da greve as escolas de educação infantil e tem escolas que a gente chega e os trabalhadores da construção civil que estão lá reformando as escolas para adequar os protocolos colocar as pias eles estão lá circulando pela escola juntamente com as crianças que estão frequentando assim o que a gente tem percebido e que a gente inclusive entende que é um ganho da nossa greve sanitária pela vida porque nós temos percorrido as comunidades através de carro de som para dialogar com as comunidades escolares é que as famílias não estão enviando as crianças para as escolas então a prefeitura disse que tem 30% de presença a gente tem uma avaliação pelo comando de greve que é 25% mas as escolas que eu visitei e aí as coordenadoras inclusive foram muito solistas apresentando a quantidade de alunos que tem frequentado por dia apresenta um número de 10 a 15% somente de presença das crianças nas escolas que foram convocadas e aí tudo isso acaba assim melhorando a situação na cidade que poderia estar um caos caso as crianças tivessem retomado as escolas que estão em reforma é um absurdo a gente ficou mais de um ano e aí no início do ano iniciou as reformas e convocam as atividades presenciais e o que a gente vê nas escolas hoje é a convivência de crianças de trabalhadoras em educação da educação infantil e de trabalhadores da construção civil circulando pelas escolas e as crianças inclusive circulando pelas escolas a hora está numa sala a hora está em outra porque as salas estão sendo reformadas também porque elas não estão adequadas ainda ao próprio protocolo que a prefeitura coloca para a retomada então como é que você justifica isso se apresenta um protocolo não prepara as escolas em tempo abre as escolas e coloca as crianças juntamente com trabalhadores da construção civil com os trabalhadores impedindo a própria escola de garantir o funcionamento dos protocolos e das bolhas por exemplo como a Vanessa colocou já são furadas pela sua natureza de não contemplarem os trabalhadores nesse formato da bolha pensar apenas as crianças mas quando não contemplam os trabalhadores ao passar por cinco seis bolhas as bolhas não tem funcionalidade nenhuma como elas são previstas no protocolo a outra questão é que esses protocolos eles excluem as crianças com deficiência então assim as crianças com deficiência já eram excluídas muitas delas do processo educativo a gente sabe que diversas crianças não a gente não não tem a possibilidade de exercer educação infantil sem tocá-las tem crianças que precisam ser carregadas tem crianças que tem uma série de especificidades do cuidado da sua deficiência e que são impedidas nesse momento de frequentar as aulas presenciais além disso a gente viu através de de um protocolo do grupo de trabalho de vereadoras da cidade de Belo Horizonte que disponibilizou um formulário para as próprias direções e trabalhadores responderem sobre a situação das escolas que a maior parte delas não tem sequer um número suficiente de trabalhadores e trabalhadoras na educação infantil para poder garantir por exemplo atendimento individual a alimentação de cada aluno para poder levar ao banheiro cada aluno porque a prefeitura não apresentou nenhuma contratação a mais infelizmente o que a prefeitura contou foi com o impacto da nossa greve que está fazendo com que as crianças não vão às escolas porque se as crianças convocadas estivessem indo às escolas elas estariam muito em risco porque elas não teriam um número de trabalhadores suficiente para atendê-las elas não teriam a escola estruturada como deveria para cumprimento dos protocolos sanitários que é uma irresponsabilidade do poder público municipal de Belo Horizonte a última questão é essa questão da ausência de uma política pedagógica para tempos de pandemia então ao levantar o enfrentamento à pandemia de forma tão convicta durante o ano de 2020 o prefeito Alexandre Calil ele apontou para a educação na cidade já que ele disse e afirmou que só voltaria a educação se tivéssemos 20 casos por 100 mil habitantes e a gente iniciou no ano e em abril quando as aulas foram chamadas para iniciar em maio a gente tinha aí 400 casos por 100 mil habitantes ele acabou apontando para uma continuidade do ensino remoto que a gente sabe que é precário mas com toda precariedade que o ensino remoto ele acontece na cidade de Belo Horizonte ele só acontece eu afirmo isso com muita tranquilidade e serenidade Bia que ele só acontece em função do trabalho do financiamento e da realização da educação remota pelos trabalhadores e trabalhadoras em educação nós trabalhadores em educação nós não recebemos sequer nenhum equipamento nenhum tipo de recurso para adquirir internet chips equipamentos públicos todos nós utilizamos os nossos celulares os nossos computadores que nós tivemos que adquirir com os nossos recursos utilizamos a internet fizemos compra de novos pacotes de internet para poder atender os nossos alunos sem nenhum amparo ou financiamento da prefeitura de Belo Horizonte e a gente entendia que ao iniciar esse ano a prefeitura iria apresentar um plano um plano municipal de ensino remoto que pudesse ampliar o atendimento dessa modalidade de ensino para que a gente pudesse alcançar o maior número de crianças nessa modalidade até que fosse seguro retomar as atividades presenciais e o que a gente viu infelizmente foi uma ausência completa com relação a isso inclusive o Ministério Público a Defensoria Pública tem cobrado publicamente institucionalmente a prefeitura de Belo Horizonte a apresentar formatos de ensino remoto protocolos porque a Secretaria de Educação da cidade de Belo Horizonte simplesmente não se preparou e não organizou uma modalidade de ensino remoto que pudesse incluir uma maioria dos estudantes para que a gente pudesse aguardar até um momento seguro para a retomada das atividades presenciais então assim por tudo isso que já foi colocado pela professora Vanessa que a gente apresentou aqui nessa mudança abrupta de enfrentamento da pandemia na cidade que inclusive colocou em xeque as declarações do prefeito Calil que foram feitas em 2020 a questão da impossibilidade do cumprimento dos protocolos com as crianças da educação infantil afinal de contas elas são crianças e a gente precisa entender como uma criança se comporta e a impossibilidade do cumprimento dos protocolos a falta das estruturas nas escolas e hoje a realidade das escolas sendo reformadas com a presença das crianças com os trabalhadores da construção civil que é um absurdo e essa questão de uma ausência de uma política pedagógica para o ensino remoto até que fosse seguro a reabertura das escolas por tudo isso a nossa greve que é uma greve sanitária pela vida as nossas trabalhadoras que estão em greve elas continuam continuam em trabalho remoto enviando as atividades para as crianças fazendo um ensino remoto de forma inclusive paralela para manter o atendimento porque várias famílias estão pedindo às professoras para manter o atendimento remoto porque não querem enviar os seus filhos porque não se sentem seguros para colocar a vida das suas crianças em risco por tudo isso a nossa greve ela tem cumprido um papel fundamental na cidade de Belo Horizonte para resguardar a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação mas não apenas dos trabalhadores tem cumprido um papel fundamental para resguardar a vida das nossas crianças e de toda a comunidade escolar e para finalizar eu quero aqui endossar esse encaminhamento que a professora Vanessa propôs que é um encaminhamento proposto pelo comando de greve que é de fazer uma interlocução com a prefeitura com o prefeito Alexandre Calil porque é um absurdo também efetuar o corte de ponto num período de crise econômica das trabalhadoras da educação infantil que muitas delas são arrimo de família assim elas sustentam as suas famílias com um salário que já é baixo então cortar o ponto dessas professoras no momento em que elas estão fazendo uma greve mantendo o teletrabalho apenas para resguardar a vida delas e daqueles que elas se responsabilizam que são as crianças da escola é um absurdo então eu encerro aqui mais uma vez parabenizo pela iniciativa dessa audiência e a gente conta aí com a sua atuação sua participação sua e da vereadora Isa nessa interlocução com o governo e a prefeitura para resguardar o direito à greve das professoras da educação infantil obrigada Adriana nós que agradecemos muito obrigada eu quero chamar agora Evangelir Rodrigues que direto ah não antes de Evangelir Rodrigues eu quero passar a palavra para as considerações do deputado estadual professor Clayton e também fazer o registro da presença virtual conosco da deputada Laura Serrano que é vice-líder do governo na assembleia e membro efetivo desta comissão também a deputada Andréia de Jesus que está conosco deputada Andréia que é presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa deputado professor Clayton que é membro efetivo dessa comissão com a palavra bom dia presidenta bom dia aos demais deputados que estão presentes as deputadas Laura Serrano Andréia de Jesus acho que o deputado Betão também remotamente quero na pessoa da nossa nobre vereadora Isa Lourença saudar todos aqueles que se fazem presentes de forma virtual nesse importante debate que tem como foco a educação infantil aqui em Belo Horizonte mas eu quero registrar aqui que eu recebi muitas mensagens do interior de professores professoras diretores diretoras famílias que estão assistindo essa nossa audiência porque aquilo que está acontecendo aqui serve também de modelo de uma discussão para que as prefeituras as várias prefeituras que também propuseram a retomada das atividades escolares possam fazer essa reflexão quero dizer deputada Beatriz Sequeira vereadora Isa que eu passei o domingo e a segunda-feira correndo atrás de vagas de UTIs recebi inúmeras mensagens recebi várias solicitações de transferências de vagas de CTI inclusive quero registrar aqui e lamentar a morte do Caio um bebezinho de oito meses de Cabo Verde que chegou agonizando na UTI neonatal de Poço de Caldas vítima do Covid confirmando professora Adriana que me antecedeu que infelizmente essas novas variantes essas novas cepas elas não estão escolhendo mais pessoas com comorbidade e não estão escolhendo idade nenhuma é bom registrar que existe um site aliás um canal ligado ao site da OMS onde os países eles entram para registrar as novas variantes que foram descobertas no dia de ontem nós chegamos a quase oito mil e quinhentas variantes só no Brasil são noventa e quatro recebemos também a notícia de que nos Estados Unidos nos Estados Unidos e eu falo faço questão de frisar nos Estados Unidos que tem gente aqui na nosso estado na Assembleia nesse governo que eu acho que tinha vontade de morar nos Estados Unidos então nos Estados Unidos depois de praticamente toda a população ser vacinada é que se marca a retomada das atividades escolares para o mês de setembro ontem nós recebemos essa notícia eu queria aqui é porque eu elenquei os diversos argumentos que são utilizados para aqueles que defendem a retomada das atividades alguns deles em favor da frequência e permanência na escola por maior tempo possível em função da vulnerabilidade social e da dificuldade de retorno na escola esses alertam para o agravamento das condições de vulnerabilidade com maior exposição das crianças à violência doméstica física e sexual maior risco de gravidez na adolescência interrupção de serviços essenciais como vacinação alimentação escolar apoio à saúde mental psicossocial enfim proteção integral à criança chama atenção para a perda do vínculo com a escola o risco de abandono e evasão em definitivo da educação em função do não alcance em termos censitários da educação remota apontam para a questão da segurança alimentar proporcionada pela presença nas escolas destacam a necessidade de socialização por parte das crianças nessa idade falam em favor da saúde física e mental ponderam em relação a proteção contra a violência doméstica que as escolas oferecem essas instituições entidades políticos e grupos sociais argumentam também que as escolas estarão seguras se se adequarem aos protocolos poderão ser utilizadas estratégias ou chamado ensino híbrido com oferecimento de atividades com a presença física das crianças e outras atividades realizadas à distância e mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação disponíveis as atividades presenciais poderão ser organizadas em rodízio ou seja na presença de pequenos grupos a reabertura das escolas para o retorno às atividades presenciais deverá respeitar as condições da situação local no que se refere ao indicado a estratégia de acompanhamento da incidência da pandemia aqui enfim estes não são todos os argumentos na defesa de votos das atividades presenciais nas escolas mas representam bem o posicionamento das entidades instituições políticos e grupos sociais que advogam a volta às aulas de forma presencial eu elenquei aqui então alguns argumentos dos defensores da retomada das atividades quais são os contra-argumentos os contra-argumentos que a gente tem debatido apresentado já participei de várias audiências em algumas câmaras municipais vejam só argumentar esses pontos que eu li seria no mínimo ingênuo porque em si eles nada tem de pernicioso no máximo tem um indício de má fé até porque se nós percebemos a totalidade desses argumentos que são favoráveis do retorno às atividades presenciais eles não dizem respeito necessariamente à educação deputados caríssima vereadora mas a assistência social todos os argumentos eles dizem respeito à questão da assistência social e aí caberia perguntar se nós não podemos oferecer assistência social no sentido de minimizar e anular os impactos da crise nas famílias claro que as escolas tem um papel fundamental na extensão e fortalecimento dessa rede de assistência social mas na impossibilidade de lançarmos mão desses espaços temos que fazer funcionar os outros nós da rede as outras articulações em relação por exemplo a vulnerabilidade socioeconômica das crianças exposição à insegurança alimentar à violência doméstica não cabe aqui negar o papel fundamental importantíssimo que as escolas elas têm mas não cabe também atribuir a ela o papel cínico ou não sob pena de continuarmos sobrecarregando as escolas os profissionais de educação o chamado equipamento público relativo a essa função de assistência vou dizer mas cabe ao contrário fazemos fazemos com que se fortaleça a assistência social a saúde a segurança pública aproveitar esse momento de crise que nós estamos vivendo para otimizar essa articulação e as ações de cada uma delas em separado cabe fazer funcionar de forma possível a presença nessas famílias do CRAS do CREAS dos agentes de segurança pública as entidades de defesa dos direitos enfim todos os órgãos e serviços governamentais e não governamentais que atuam na idealização e implementação ampliação e aperfeiçoamento dessa articulação de assistência à sociedade aos mais vulneráveis quero lembrar também que a nossa LDB ela deixa muito claro que a função da educação infantil isso está muito bem posto no artigo segundo que a educação como pleno exercício de cidadania nessa faixa etária da criança ela tem três palavras que são fundamentais imprescindíveis a escola muito mais do que um espaço de assistência social é um lugar para se cuidar educar e brincar eu eu pego eu pego aqui algumas perguntas é possível nesse momento criarmos um ambiente onde essas três palavras vereadora Isa presidente elas podem ser de fato concretizadas é momento em que a escola tem condições de oferecer o cumprimento da lei onde ela deve cuidar educar e oferecer um espaço para a criança brincar a resposta é não por quê porque esse vergonhoso não nos leva a seguintes reflexões primeiro as instalações físicas das escolas não estão o mais excelente possível adequadas por que não aproveitar esse momento de crise para prepararmos um verdadeiro ambiente de inclusão investindo nesses ambientes a resposta é não porque os profissionais de educação não tem as melhores condições de trabalho a resposta é não porque esses mesmos profissionais não tiveram lamentavelmente em sua imensa maioria a condição de uma formação integrada continuada porque não se oferece isso a eles a resposta é não porque os nossos profissionais de educação não tem um salário condizente com as funções que exercem e que permita darem o melhor de si para além de sua boa vontade generosidade disposição e criatividade a resposta é não porque infelizmente nós ainda não conseguimos implementar um projeto de educação idealizado por tantas boas almas tantos educadores de excelência inclusive entre eles os melhores do país aqui em Minas Gerais quantas são as diversas que laboram nessa área desde aqueles que trabalham no chão da escola e outras que buscamos estudar o fenômeno educacional no sentido de entendê-lo e contribuir para a qualificação das ações que são desenvolvidas nesse complexo e fantástico ambiente que é a escola e vou dizer porque não é momento em que as escolas tem condições de oferecer o cuidar o educar e o brincar primeiro do cuidar cuidar nesse momento significa manter a criança em segurança no ambiente onde ela está cuidar nesse momento é dizer para esses pais que vão enviar as crianças às escolas que nós estamos proporcionando proteção às intempéries sobretudo no momento deputada vereadora e convidados em que está chegando o frio nós estamos falando de retomada das atividades escolares na chegada do inverno não é momento de cuidar porque como estão as casas onde as crianças estão quais as condições físicas desses que deveriam ser lares as crianças estão conseguindo ser alimentadas em suas casas com nutrientes suficientes para o seu desenvolvimento pleno como estão suas mães seus pais seus avós tias tios os responsáveis pelo seu pelo seu cuidado estão sendo cuidadas e porque que o estado não está se fazendo presente através da assistência social que tem que chegar a esses lares é no mínimo olhar para a criança e dizer para ela olha nós estamos cuidando de você mas não estamos cuidando de quem vai cuidar de você deixemos a hipocrisia e aproveitemos o momento de crise para reverter as nossas práticas é momento de educar o que seria educar seria dar condição de desenvolvimento a todos os aspectos cognitivos ou intelectuais desde o desenvolvimento dos sentidos até o estímulo da atenção da percepção e observação do ambiente em articulação sempre com cuidado e o brincar isso nos remete a pergunta sobre a figura do educador que é obviamente fundamental e não estará em condições ideais para o cumprimento de sua tarefa aqui novamente é importante perguntar sobre quem educa o brincar o mesmo raciocínio vale para o brincar essa ação ela é importantíssima para proporcionarmos a criança esse espaço só que para a criança poder brincar no ambiente escolar é preciso um espaço de bom humor de tranquilidade de serenidade para quem oferece isso que profissional de educação tem condições de bom humor tranquilidade serenidade nas condições que hoje nós vivemos de grave crise sanitária e pandêmica temos aqui também outros questionamentos por mais que se possa argumentar que as crianças tem baixo índice de contaminação de transmissibilidade mortalidade não se trata de considerar esses índices a não ser que se tenha em consideração exclusivamente os aspectos econômicos financeiros da sociedade porque ainda a partir de uma concepção muito restrita de economia aquela que identifica economia quase que somente com acumulação de bens e de capital em desconsideração ao ser humano e em pouquíssimas palavras deveríamos nos perguntar nesse momento qual o valor da vida humana e no geral qual o valor da vida exuberante que nos circunda nesse ambiente em que nós estamos inseridos ora baixo índice de infecção de transmissibilidade morte se não a desconsideração de vetores menores ou de vetores que indicam situações diferentes daquelas que somadas são mais evidentes nesse caso a indicação de uma morte uma morte sequer que possa ocorrer é imensamente mais simbólica do que quaisquer outras indicações ou conjunto de indicações em sentido contrário e deveria ser considerada em absoluto sabe o que que está aparecendo no momento que a gente está vivendo na visão de alguns gestores públicos aquela fala de Joseph Stalin uma vida perdida ela traz muita dor mas milhares são só estatísticas vale nós refletirmos em torno disso eu quero aqui trazer também uma pergunta imagine nesse momento estou encerrando viu deputado imagine nesse momento um profissional de educação infantil que tem que sair da sua casa primeiramente nós estamos falando da grande maioria aqui de mulheres que são mães que ao sair de casa vai ter que primeiramente deixar os seus esses que precisam de cuidados presenciais e essas mães vão ter que sair deixando seus filhos para cuidar dos outros filhos e dos filhos das outras pessoas como é contraditório qual a diferença em colocar em risco a saúde e a vida de uma criança por infecção alimentar por ocasião de uma queimadura por ausência de troca de uma fralda ou a contaminação por um vírus mortal qual a diferença esses profissionais serão responsabilizados criminalmente se por ventura verificar-se que uma delas sem querer involuntariamente estava contaminada e transmitiu o vírus o que aconteceu na minha cidade na semana passada a professora estava sintomática e transmitiu para toda sala de aula o vírus ou numa outra escola onde os pais sabiam que a criança estava com coronavírus mas como ela não tinha sintoma nenhum mandaram para a escola e a escola toda foi fechada imaginemos em segundo lugar que essas profissionais na sua maioria absoluta como eu disse mulheres terão que trabalhar psicologicamente com a situação de estarem colocando as suas próprias vidas em risco de contaminação pelo vírus não somente no ambiente escolar mas durante todo o percurso até o ambiente escolar que inclui desde a passagem por lugares públicos com um grande número de pessoas passando pela utilização do transporte público a pergunta é a gente está aqui só criticando ou não existe também algumas proposições quero trazer aqui para não me alongar muito algumas reflexões entre elas eu sempre digo que momentos de crise são momentos de aprendizagem devemos aprender com essa crise e garantir cidadania às crianças e aos adultos profissionais de educação que na maioria constitui as comunidades escolares de educação infantil de Belo Horizonte do nosso estado de Minas Gerais já passou da hora e talvez a gente perca novamente a ideia de segurarmos o bonde da história para não aproveitarmos nesse momento a oportunidade de equipar as nossas instituições escolares de dar melhores condições de estada para as crianças e de trabalho para os profissionais os governos deveriam estar ocupados em tomar providência nesse sentido aproveitar o momento de ausência das crianças e dos profissionais de escola para remodelá-las adequadamente ao novo projeto de educação um projeto de educação que permita em nível de excelência o cuidado a ludicidade o aprendizado nós também fazemos a pergunta a pergunta certa não é quantas crianças podem se contaminar e contaminar outras pessoas não é sobre qual percentual relativo ao seu adoecimento e morte a pergunta correta ético politicamente correta é o que podemos fazer neste momento desde já para garantir quando das voltas às atividades presenciais que os governos possam oferecer educação de qualidade é o momento de debatermos isso com quem está no chão de fábrica com quem entende de educação o que mais me angustia como professor é saber que os gestores daquelas pessoas que estão à frente das secretarias não escutam quem está no chão de fábrica as perguntas corretas politicamente corretas são as nossas creches e as nossas pré-escolas estão adequadas em forma de equipamento de tecnologia não sejamos ingênuos nós estamos vivendo um momento em que duas forças estão em litígio uma força que acredita em um estado mínimo provedor de nada e também por incapacidade de gestão não garantidor da ordem na concorrência livre no mercado e a outra força a que eu defendo de um estado provedor de garantias constitucionais garantias asseguradas quando da própria constituição da sociedade e determinação desculpa das funções do estado quais as garantias foram estabelecidas quando da constituição de 88 que a cada dia está sendo implodida em termos de uma república federativa quais as relações dessa república com o estado de direito qual a relação desse estado desses governos com a democracia governo municipal de belo horizonte e todos os prefeitos nesse momento não estão isentos de responder essas perguntas direito à vida a liberdade a igualdade a segurança a propriedade estão sendo garantidos vejamos porque é disso que se trata não é porque estamos em crise que os direitos das famílias das crianças dos profissionais de educação estão suspensos pelo contrário é quando estamos em crise que esses direitos devem ser garantidos muito obrigado deputado professor muito obrigado muito obrigado a deputada Laura Serrano havia solicitado a palavra não sei se ela se encontra ainda na nossa sala na nossa sala virtual registrar a presença do deputado Bartô que está conosco também a deputada Ana Paula Siqueira não voltou não vou passar para as considerações então da nossa querida Isa Lourenço que é vereadora pelo PSOL em Belo Horizonte que nos ajudou nós fizemos essa construção coletiva política para a realização dessa audiência bom dia primeiramente quero agradecer a deputada estadual Beatriz Serqueira por essa construção política que fizemos juntas parabenizar também por trazer esse tema aqui para a comissão de educação da da Assembleia porque visibilizar né um debate tão qualificado como está sendo aqui hoje é de fato muito importante então quero te parabenizar agradecer agradecer todos aqui agradecer principalmente o professor Cleiton também pela exposição e também pelo acolhimento aqui né estávamos comentando como a Assembleia que é uma casa muito acolhedora também principalmente pela assessoria que está aqui nos assessorando sempre gosto de agradecer o trabalho de vocês é muito é fundamental então agradeço quero dar bom dia também a todo mundo que nos está que está nos assistindo né pela TV bom dia para os nossos convidados convidadas que estão aqui hoje de fato nós estamos diante de um tema muito importante e fundamental na nossa cidade no nosso estado hoje né o retorno às aulas presenciais é uma demanda importante para as nossas crianças para os nossos jovens para os nossos adolescentes nas escolas nas universidades é também uma demanda muito importante das famílias né desde que eu me tornei mãe recentemente há um ano e meio é a pauta das famílias o desenvolvimento das crianças tem me tocado mais profundamente e obviamente quando a gente vê é os impactos né que a falta da escola tem é na vida dos nossos filhos das nossas crianças nós ficamos de fato desesperados né porque nós sabemos que muitos prejuízos serão muito difíceis de ser contornados então quando a gente fala sobre o retorno seguro às aulas de maneira nenhuma podemos nos contrapor entre aqueles que não acham que é importante voltar às aulas ou aqueles que acham que é importante porque não se trata disso né todos entendemos a importância da volta às aulas todos entendemos a importância do ambiente escolar e achamos que é fundamental para as nossas crianças para os nossos jovens para os nossos adolescentes que as escolas retomem presencialmente né com potência máxima o mais rápido possível agora acontece que nós não estamos num ambiente seguro no nosso país não estamos num ambiente como alguns países já atingiram de poder retornar às aulas de poder fazer eventos o nosso país ainda não é o ambiente seguro né a pandemia de covid-19 ela abalou todo mundo né abalou todas as pessoas em algum grau e se durante algum tempo não se sabia o que fazer hoje não é mais essa realidade de não saber o que fazer para enfrentar essa pandemia primeiro porque nós temos a vacina e que já está muito mais desenvolvida né e protegendo muito mais pessoas nos países afora aí do nosso planeta não é o caso do nosso país nós temos na presidência da república e isso está sendo televisionado né pela CPI da covid-19 que o nosso governo se recusou a comprar vacina diversas vezes então se hoje nós não temos um ambiente seguro para reabrir as escolas presencialmente é também pela falta de vacina é também pela falta de engajamento do governo federal em resolver a pandemia para que as nossas crianças nossos jovens nossos adolescentes estivessem com seu direito à educação plenamente garantidos agora enquanto a vacina não chega a experiência já demonstra que o que é seguro fazer é evitar o contato social é fazer o isolamento social e aumentar a testagem né aumentar o monitoramento do vírus porque quanto mais testagem você tem mais possibilidade você tem de identificar identificar um caso de alguém que está contaminado para evitar que essa pessoa contamine várias pessoas foram os casos por exemplo que o deputado professor Clayton citou aqui né de pessoas assintomáticas que acabaram contaminando outras pessoas e que se a gente tivesse uma busca ativa por testar todo mundo nós não teríamos nós evitaríamos casos como esse só que também não é o caso do Brasil porque também no nosso país os testes são muito raros mal mal se testa as pessoas que estão em estado grave nos hospitais nem todo mundo que contrai a covid é testado muitas pessoas inclusive precisam pagar do próprio bolso para fazer um teste então nós não temos essa busca ativa esse monitoramento nós não identificamos né a circulação do vírus e isso tudo também embasado em uma política consciente do governo federal que foi de dizer que nós atingiríamos a imunidade de rebanho primeiro que isso é falso e está comprovadamente é mostrado que não existe essa possibilidade porque quando você tem muitos contágios você tem novas variantes aparecendo e você não atinge imunidade de rebanho como eles chamaram segundo que mesmo que fosse verdade isso significaria dizer então que morra várias pessoas quem tiver que morrer a doença quem tiver que morrer então significaria dizer que as pessoas vão morrer mesmo vão se contaminar mesmo quem viver viveu quem sobreviver sobreviveu então é um argumento e é uma política desumana porque descarta a vida das pessoas as pessoas morrem por uma doença que elas não precisariam morrer mas essa é a política que está sendo implementada no nosso país e quem são as pessoas que morrem isso é importante quem são as pessoas que morrem porque as pessoas que aplicam esse tipo de política para elas não falta oxigênio para elas não falta um atendimento adequado de saúde mas para algumas pessoas falta em minas gerais ontem nós tivemos uma audiência na câmara municipal para falar sobre a vacinação dos trabalhadores do transporte público e a secretaria do estado de minas gerais de saúde afirmou que aqui nós temos uma falta de dados sobre quem são as pessoas que estão morrendo pela covid-19 porque muitas vezes não está sendo preenchido qual é a ocupação daquela pessoa diferente por exemplo de são paulo que tem esses dados mais estratificados que já demonstrou que as maiores vítimas da covid-19 são empregadas domésticas pedreiros e motoristas de aplicativo e depois vem o pessoal do setor industrial e do comércio aqui em minas gerais nós não temos esses dados mas nós temos dados que demonstram que a mortalidade a letalidade da covid-19 ela é maior em bairros periféricos em bairros onde ali a maioria da população não é uma população que tem dinheiro e pode pagar por qualquer atendimento de saúde então nós sabemos que tem quem sofre mais com as mortes pela covid que são os trabalhadores em especial os trabalhadores mais precarizados os trabalhadores que moram em periferia enfim muitas vezes aqueles que não tiveram sequer a possibilidade de ficar em casa de fazer um isolamento social então a gente vê que essas que as pessoas tiveram menos políticas públicas voltadas para que elas pudessem proteger também são as que mais são as maiores vítimas da covid a grande questão é muitos acusam que os professores e professoras ao fazerem uma greve sanitária defendendo o ensino remoto estão na verdade querendo se valer de um privilégio de não trabalhar e se arriscar em meio de uma pandemia inclusive infelizmente o prefeito de BH recentemente deu uma declaração nesse sentido que os professores deveriam abrir mão dos seus privilégios e trabalharem presencialmente desde quando defender a vida é um privilégio o direito a vida é um direito fundamental da pessoa humana de fato há uma desigualdade entre os trabalhadores e como eu disse aqui alguns trabalhadores estão sendo maiores vítimas porque precisam se arriscar como os trabalhadores do comércio e é preciso reparar essas diferenças e essas desigualdades e aí nós temos dois caminhos para isso um defender a vida de todos ter políticas para defender a vida de todos ou empurrar os trabalhadores como os trabalhadores da educação para a mesma insegurança que os demais trabalhadores do nosso país quem escolhe essa segunda opção de empurrar os trabalhadores da educação ao risco na verdade defende que a mesma política que o governo federal vem implementando que é que morram todos que adoeçam todos e isso é desumano ainda mais quando é defendido por pessoas que não vão passar por isso como disse o deputado que não vão estar no chão da escola por isso que se a gente quer igualar para que todos os trabalhadores tenham as mesmas condições de sobrevivência nós precisamos buscar formas de preservar a vida de todos e não empurrar os trabalhadores de educação para a mesma situação de desamparo nós vimos e o Cinde Rede que está aqui representado e falou muito bem Vanessa também Adriana professora da educação municipal falou muito bem e outras que vão falar aqui sobre as perdas que já tiveram sobre por exemplo o caso das diretoras que perderam suas vidas pela covid-19 não podemos como disse Vanessa em uma audiência pública na câmara municipal recentemente subestimar o peso que tem um trabalhador uma trabalhadora de uma escola quando ela perde sua vida e também não podemos subestimar o peso que pode ter a gente perder uma criança também pela volta às aulas e é por isso que a adesão à volta às aulas presencial está muito baixa as famílias não estão mandando seus filhos para as escolas como já foi dito aqui se não me engano cerca de 30% das famílias ou menos estão mandando seus filhos para a escola o que comprova que a população está ciente de que existe um risco e que é preciso preservar as vidas porque infelizmente a pandemia segue descontrolada do nosso país por um governo que escolheu não comprar vacina nós estamos ainda nessa situação de descontrole essa escolha está nos fazendo pagar um preço muito alto estamos nos aproximando de meio milhão de mortos o ritmo da vacinação está muito lento está faltando segunda dose para os brasileiros e os trabalhadores estão sem perspectiva nenhuma de vacinação ontem na audiência pública na câmara a representação da secretaria municipal de saúde afirmou categoricamente que não tem perspectiva de vacinação das categorias de trabalhadores nós estamos ameaçados por novas variantes e muitos dizem que se aproxima uma terceira onda que pode ser ainda pior do que a gente já viu aqui em Belo Horizonte o último boletim da prefeitura mostra uma taxa média de transmissão de 1,05 que é um risco alto de contágio a ocupação de leitos está no vermelho em 79,5% nos leitos do SUS onde são atendidos a maioria do nosso povo a UTI da Covid está 87% e se pegar o total das UTIs do SUS está 89,4% então se por um lado nós temos a responsabilização do governo federal por outro acho importante dizer dos demais governos que também estão apostando em uma gestão da pandemia e não em um combate à pandemia não dá para encararmos essa pandemia como uma gestão de leitos se tiver pessoas nas filas morrendo nas filas esperando uma UTI fechamos a cidade se não tiver pessoas morrendo por falta de leitos deixamos tudo aberto e abrimos as escolas não podemos esperar as pessoas morrerem é preciso ter uma política de combate ao vírus de frear o vírus de fazer com que ele não se dissemine que as pessoas não precisem de leitos e para isso o isolamento é fundamental e para isso investir em testagem é fundamental também enquanto a gente aguarda a vacina nenhuma vida pode ser desperdiçada nenhuma vida pode ser descartada e é nesse sentido que eu manifesto o meu apoio à greve sanitária das professoras da educação municipal de Belo Horizonte porque estão cumprindo um papel de preservar vidas de conscientizar as famílias de que não é hora de abrir o ensino presencial mas o ensino remoto ele precisa não só acontecer como precisaria de políticas pedagógicas como lembrou a Adriana aqui mais profundas para garantir uma qualidade nesse ensino então eu me coloco à disposição de atender o chamado que as professoras fizeram de exigir de buscar uma intermediação da prefeitura para que não corte o ponto das professoras que estão em greve porque elas estão trabalhando remotamente e se você cortar o ponto de quem está trabalhando isso não só viola o direito de quem está trabalhando como você prejudica o ensino remoto e prejudica o direito à educação que as famílias que não estão mandando seus filhos para as escolas têm o direito de ter garantido nas suas casas então é esse sentido as minhas contribuições quero ouvir as demais convidadas porque acho que aqui nós estamos fazendo um debate de altíssima qualidade e acho isso fundamental para que a gente consiga avançar ainda mais na conscientização de que o momento é de isolamento o momento é de frear o vírus o momento é de preservar as vidas e não de fazer uma política de deixar que morra quem tiver que morrer e adoeça quem tiver que adoecer agradeço mais uma vez os deputados e deputadas membros dessa comissão a Beatriz Serqueira pela construção conjunta que fizemos quero dar uma saudação especial a deputada Andréa de Jesus que está aqui também remotamente e que é uma companheira de partido e nós seguiremos juntas aí em defesa da vida no nosso estado de Minas Gerais Muito obrigada vereadora Isa Lourenço quero convidar agora para suas considerações para sua fala a Evangeli Rodrigues que é diretora do CINDIRID com a palavra Evangeli pelo prazo de 10 minutos Bom dia para todas as pessoas que estão acompanhando essa audiência muito importante para a gente debater a situação que estamos vivendo aqui na cidade de Belo Horizonte com a abertura das escolas agradeço esse convite eu sou professora da educação infantil sou professora do ensino fundamental com turma de 7 anos este ano me mantenho me mantenho aí em teletrabalho para defender a nossa vida a vida da nossa comunidade e a vida e não contágio acelerado que estamos assistindo aí nas escolas a escola está pronta não a escola não está pronta primeiro que não foi pensada a questão da proteção do professor e foi aberto a escola no momento onde a pandemia está mais severa na cidade nós temos aí vários casos como já foi dito pela Vanessa as reflexões que a Adriana trouxe também de casos de contaminação nas escolas onde está sendo colocado de forma equivocada e respeitosa até mesmo a censura e comunicação para a comunidade escolar dos casos de contaminação é importante que a gente reforce que quando a prefeitura chama o atendimento presencial mesmo que estejamos em greve ela convoca todos os trabalhadores da escola então a gente tem aí dezenas de pessoas dentro da escola para atender uma quantitativa de alunos que estão retornando que é mínimo tem escolas que funcionam com mais ou menos 30 trabalhadores para receber duas crianças uma criança três crianças num turno então essa é a resposta que as famílias estão dando sobre esse momento da pandemia sobre a ausência de segurança nas escolas para garantir aí ou não contagem a gente precisa da vacina outra situação que nós precisamos enquanto professores enquanto cidadãos é defender o direito à greve o nosso direito à greve na rede municipal de Belo Horizonte pelo governo Calil pelo mandato aí da Ângela da UBEM ele tem mostrado uma severidade uma forma extremamente desumana de lidar com o nosso movimento de greve nós temos aí uma política de corte dos contratos de dobra de quem está em greve transferência de professores também nós temos a situação da censura dentro dos grupos escolares nós estamos há um ano mais de um ano interagindo com as crianças e quando as professoras saem em greve a prefeitura impõe para as direções que sejam cortadas as pessoas desses grupos de interação com as famílias e que seja negado o planejamento e as atividades remotas que as professoras estão produzindo isso é inaceitável uma vez que toda a construção na educação infantil ela é feita através do afeto do vínculo da escuta atenciosa e todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo desse ano foi mérito das professoras mérito das equipes de trabalho porque houve uma ausência de diretrizes ausência de uma política de inclusão digital onde nós professoras nos colocamos nessa busca ativa que é ligar para a família fazer as consultas buscá-la para saber quais são as condições delas sociais quais as condições que a criança está na moradia para a gente conseguir amparar tanto nessas carências como também nas necessidades pedagógicas a prefeitura usando esse espaço para denunciar fez um contrato com uma OSC onde ela repassa recursos de educação 540 mil reais para uma empresa terceirizada para fazer uma busca ativa e de um lado nós temos aí uma reivindicação de mais de um ano que a prefeitura garantisse chip garantisse uma conexão na internet que facilitasse o nosso trabalho remoto e nos foi negado nós temos aí um ano de tentativas de negociação fóruns da categoria discussões sobre a profundidade dos problemas que nossas escolas estão submetidos que envolvem questões de estrutura por exemplo nas EMEIS PPP que é um convênio que a prefeitura fez com a Odebrecht são mais de 100 escolas nesse formato essas escolas não receberam nenhum tipo de estruturação nenhuma obra de revitalização a construção delas é peculiar não é de alvenaria são ferro e paredes de compensado nós já denunciamos antes da pandemia sobre o aquecimento dessas salas de aula sobre problemas de ventilação sobre falta de espaço físico também e não foi resolvido e não foi pensado de forma estratégica nenhuma solução para esses problemas qual que é a diferença da nossa greve geral para uma greve sanitária a nossa greve sanitária ela tem um apego das questões que defendem a vida das pessoas e quando a gente tem uma política de abertura de escola onde a pandemia é avassaladora na cidade nós entendemos que é uma política de negação do direito à vida então enquanto movimento de greve enquanto mãe da rede municipal de Belos de Sonde mãe de crianças e enquanto professora nós precisamos dessa atenção da comunidade desse apoio porque o que está colocado em surgo são as vidas das pessoas é o risco de contaminação as nossas professoras que estão em greve provavelmente elas estão com com a situação da contaminação e o medo da segunda contaminação elas podem ter perdido pessoas elas estão fragilizadas com o corte com a ameaça do corte de salário muitas estão adoecidas psicologicamente porque não tivemos amparo psicológico durante a pandemia o trabalho no teletrabalho que é o trabalho remoto ele é um trabalho muito superior ao trabalho presencial porque exige uma preparação tecnológica um conhecimento para além das práticas que já realizávamos dentro da escola e não foi feito nenhum tipo de política que cuidasse de nossos professores de nossos terceirizados o Calil e o MGS estão convocando até mesmo trabalhadores terceirizados que pertencem ao grupo de risco que aí colocam mais frágil ainda o grupo de trabalhadores que tem uma renda mais baixa que tem que depende diretamente do SUS e todos os relatos e denúncias que nós temos recebido são de pessoas que tem sintomas que vão ao posto de saúde e que são dadas a dispensa do dia sem a testagem do caso de contaminação então isso é muito grave porque não tem uma política de rastreamento não tem uma política de testagem não tem uma política que assegure o que é mínimo nesse momento que é entender o vírus entender por onde ele circula nossas escolas não são espaços de proteção das nossas crianças não são espaços de proteção dos nossos trabalhadores nós já tivemos depois da abertura presencial a morte de três trabalhadores inclusive a diretora da escola ela era do grupo de risco ela teve uma contaminação rápida do covid ela faleceu e depois dessa comunicação da morte a sua mãe morreu também então o lastro de morte que o covid deixa que deixa de contaminação na comunidade é extremamente alto e aí a gente precisa desse apoio pra gente fazer essa discussão com a comunidade que não é o momento de abertura das escolas não é o momento seguro porque não temos nem o grupo todo de comorbidades vacinadas nós precisamos de que tenhamos a maior quantidade de pessoas imunizadas pra que a gente possa de acordo com os índices da pandemia pensar uma volta mais segura essa volta agora é uma volta precipitada com um protocolo falso que não representa a necessidade de defesa que teremos que ter que teremos que construir quase que com máscara isolamento isso não é suficiente onde o vírus circula em nossas comunidades uma outra denúncia que eu gostaria de fazer eu fiquei bastante contemplada nas falas das campanheiras e companheiras que me antecederam das deputadas vereadores e das colegas do sindicato a questão da creche conveniada a creche conveniada é um convênio que a prefeitura fez com espaços educacionais comunitários esses espaços comunitários eles tem problemas estruturais e o prefeito Calil condicionou a abertura das escolas condicionou essas pessoas que cuidam desses espaços a devolução da verba caso não abrisse as escolas então assim empurra as pessoas para uma situação de contaminação empurra as pessoas que tem uma escola que tem uma estrutura mais precária e colocam aí toda a comunidade fragilizada com ameaça de demissões com ameaça até mesmo do fechamento desses espaços então isso é inaceitável isso também aí é um pacote de uma política que não corresponde ao combate e a necessidade de se pensar a educação combate à pandemia e a necessidade de se pensar a educação pública na cidade de Belo Horizonte eu vou passar agora a minha fala para o companheiro Paulo Vanessa e Adriana trouxeram várias situações de debate que nós temos hoje nós sabemos que a nossa greve ela é extremamente importante ela vai garantir a diminuição sim de contagem porque ela é uma alerta à comunidade para não enviar as crianças para as escolas e estamos recebendo isso no retorno porque são baixa frequência dessas crianças então nós precisamos hoje de uma negociação uma negociação sobre as condições da nossa greve não podemos aceitar a política de corte de corte de contratos transferência de colegas e censura dentro dos espaços escolares nós continuamos em teletrabalho mesmo em greve continuamos ouvindo nossas famílias orientando nossas crianças trabalhando com o que é importante nesse momento e não podemos aceitar que seja feito dessa forma abrupta dessa forma desumana como tem sido a condução da política na cidade de Belo Horizonte eu agradeço obrigado muito obrigada agradeço muito sua participação sua contribuição passar agora as considerações para o Paulo Henrique que também é diretor do CIN de Rede para que ele traga as suas contribuições bom dia a todas todos em primeiro lugar cumprimentar e agradecer por oportunizar essa audiência deputada estadual Beto e Serqueira tendo aí meus cumprimentos a todos os deputados em especial da comissão de educação a vereadora Isla Lourenço as colegas os colegas que estão presentes estão nos acompanhando também nos assistindo ou que irão assistir e eu queria nesse momento também me solidarizar e externar aqui o nosso pesar pelas 450 mil vítimas de covid que nós temos no nosso país mais de 450 mil vítimas que nós tivemos notificação porque esse número infelizmente ainda deve ser maior e dentre essas vítimas muitos educadores educadoras sobretudo aqueles que não tiveram possibilidade de trabalhar de forma remota emergencial nós vivemos um tempo de de emergência nós sabemos as limitações da educação do ensino nesse momento mas em primeiro lugar a nossa defesa é pela vida eu sou professor de geografia da escola municipal Marconi aqui em Belo Horizonte e também da fundação do ensino de contagem tenho aí essa como vários colegas essa dupla jornada estou aqui como diretor do Sindirede mas também faço parte do Sindirede eu queria trazer aqui uma saudação e a solidariedade também do Sindirede a coordenadora geral Denise Romano nesse momento está no Ministério Público do Trabalho e me pediu que fizesse também trouxesse também esse abraço e essa solidariedade do Sindirede nós vivemos essa crise essa pandemia em todo mundo mas no Brasil especificamente ela atinge com mais vítimas com mais força as famílias sobretudo aquelas em uma condição socioeconômica menos privilegiada e não precisaria ser assim nós poderíamos ter já mais vacinas mais pessoas vacinadas na primeira dose mais pessoas imunizadas com a segunda dose poderíamos ter tido mais testagens testes que foram perdidos poderíamos ter uma condição de isolamento social melhor permitido por um auxílio emergencial digno não esse que está aí de 150 reais para algumas pessoas mas infelizmente essa foi a política adotada nacionalmente e aqui no estado de Minas Gerais nós não tivemos um diferencial considerável em relação à política nacional e nós vemos aí o tão cruel essa pandemia tem sido e o tão cruel o capitalismo tem tratado dessa pandemia obrigando as pessoas a escolherem entre se arriscar muitas vezes a exposição ao covid ou buscar em condições totalmente diversas o pão para suas famílias por isso é importante reforçar que a nossa luta de educadores também é pela coletividade nós sabemos que se tivéssemos em maior número nas ruas nós estaríamos nós e os estudantes das escolas também trazendo espalhando mais ainda essa infeliz doença pela nossa sociedade nós estamos nós estamos nos estudantes e nós temos que resistir né essas questões que estão sendo sendo impostas né como foi colocado aqui né as pessoas estão sendo constrangidas com ameaça de corte de ponto e isso a gente não pode admitir né e também estão sendo cerceadas do direito de trabalho porque a greve sanitária ela é uma greve naquela situação naquela circunstância né que coloca em risco a vida dos trabalhadores e do público né sobretudo de crianças que nós atendemos então nós nos colocamos disponíveis ao trabalho de forma remota né e esse direito né como já foi abordado pelos colegas está sendo também cerceado tanto as professoras e professores de trabalharem remotamente muitas vezes são excluídas né dos grupos de trabalho são são impedidas de fazer esse trabalho de forma remota né como também das crianças né que tem aí né um cerceamento uma interrupção né pedagógica porque aquele professor que o atendia de forma remota agora não pode continuar atendendo né e a forma que estão colocando muitas vezes não é a forma que a família opta por conhecer os riscos né dessa modalidade presencial nós temos contado como foi dito também né com a compreensão de várias famílias e eu quero fazer um apelo aqui que as famílias se somem a nós na defesa pela vida né a greve é uma greve justa e é uma greve pela vida nossa e dos estudantes de todas as nossas famílias né que não enviem nesse momento suas crianças às escolas né e contribua sim para a nossa luta pela preservação da vida eu quero eu quero colocar aqui também já fui muito contemplado pelas falas das companheiras que me antecederam é citar aqui um vídeo que tem circulado de um estudante me parece que é de uma cidade do Espírito Santo né de nome Rian né em que o repórter o entrevista sobre o retorno presencial e ele responde ao repórter pois é nós estamos aqui mais ou menos isso né nós estamos aqui mas aí nós vamos nos contaminar e vamos voltar para casa que ele tem uma clareza muito grande de que aquela situação não resolve o problema da educação para ele ainda coloca ele em risco e a família dele né de estarem contraindo né essa perversa doença né por isso nós estamos em luta né pela defesa da vida e como nos diria né Paulo Freire né ser professor e não lutar é uma contradição pedagógica por isso mais uma vez quem luta né educa e eu queria concluir é parafraseando o poeta e compositor cantor músico Gonzaguinha né que diz né que eu fico uma resposta eu fico com a pureza da resposta das crianças pela vida pela vida e pela vida obrigado e um bom dia para todos e todas que nos acompanham muito obrigado Paulo Henrique pela sua contribuição passo agora a palavra para a Cláudia Costa que é integrante da aliança de mães pela liberdade de ensinar ela está aqui representando a Maria Luísa Faria Cláudia agradeço a sua presença participação e na sequência nós ouviremos a deputada estadual Andréa Jesus Obrigada Bom bom dia a todas e todos a Ampli Aliança de Mães pela Liberdade de Ensinar agradece o convite para participar dessa audiência pública somos um coletivo de mães que desde 2017 luta pela liberdade de ensinar contra o projeto Escola Sem Partido e a falácia da ideologia de gênero temos como princípios a LDB e a Constituição de 1988 nos seus artigos 205 206 e 208 cientes das dificuldades e da complexidade do trabalho da escola dada a sua natureza coletiva e social nessa situação de pandemia em que a ordem seja o isolamento possível estamos solidárias aos profissionais da educação na greve sanitária que é uma greve pela vida diante disso seguem algumas reflexões desde o início da pandemia decidimos que o nosso papel seria o de mediar o diálogo para a reabertura segura e respeitosa das escolas quando os indicadores de monitorização da cidade de Belo Horizonte permitissem nesse sentido elaboramos um documento em que nos dispusemos a pesquisar e estudar as melhores diretrizes de segurança sanitária para ajudar mães pais e familiares a pensar em aspectos importantes que devem ser levados em conta na reabertura das escolas nossa expectativa era que a partir desse documento pudéssemos iniciar um diálogo sobre as condições de reabertura desses equipamentos tão importantes para as comunidades mas esse diálogo não aconteceu como gostaríamos preocupa-nos não somente o aumento da vulnerabilidade socioeconômica mas também os prejuízos do desenvolvimento neurocognitivo das crianças e o impacto que isso tem sobre a infância diante dessa realidade sabemos da importância da reabertura das escolas nós acreditávamos que essa reabertura acontecesse com os indicadores em níveis aceitáveis que são os estabelecidos pelo comitê técnico que estuda e acompanha a pandemia em BH mas segundo os próprios integrantes desse comitê os níveis de contágio ainda se encontram altos o que nos deixa inseguras se a orientação é aquelas que podem devem deixar os filhos em casa é justo com aquelas que não podem expor seus filhos acreditamos que aquelas que não podem deixar seus filhos em casa precisam de apoio de assistência social onde estão as políticas de assistência social é preciso deixar claro que a pandemia é uma questão sanitária e também a resposta política dada a ela precisamos que seja restabelecido o diálogo entre todos os entes que querem fazer uma educação pública de qualidade que valorize os trabalhadores da educação nós gostaríamos de que as escolas reabrissem para todas as crianças com segurança o mais rápido possível para desculpa o mais rápido possível para isso entendemos que é importante a vacinação de todos os profissionais de educação a começar pela educação infantil pois estes já se encontram trabalhando as ferramentas de ensino à distância também precisam ser aprimoradas a Secretaria Municipal de Educação precisa investir nessa questão para melhor poder adequar esses tempos que serão híbridos de reaberturas reaberturas e fechamento que porventura venham a acontecer para concluir como mães gostaríamos de ter certeza das perspectivas que essa audiência pública venha para ajudar no diálogo e garantir segurança adequada aos trabalhadores da educação no exercício de suas funções nesse sentido nos colocamos à disposição com o que estiver ao nosso alcance muito obrigada pela oportunidade de fala nesse momento nós que agradecemos muito obrigada nós na comissão de educação temos nos esforçado nesse processo de escuta fazer a escuta de todo mundo da comunidade escolar então tê-la aqui para a gente é muito importante esse processo de escuta precisa envolver toda a comunidade nós fizemos algumas audiências públicas sobre projetos relacionados ao governo do estado projeto somar que está somando com os empresários mãos dadas que não está dando mão para ninguém e o que nós fomos identificando é uma relação extremamente autoritária do governo que não conversa com ninguém e não escuta a comunidade escolar e eu tenho opinião de que não se pode fazer educação sem escutar a comunidade escolar onde a escola está inserida e sem escutar e construir com os trabalhadores em educação a educação é um lugar de construção coletiva por excelência então agradeço muito espero que quando as condições sanitárias permitirem você venha presencialmente aqui na nossa comissão de educação será muito bem-vinda passo agora para as considerações da deputada Andréa de Jesus deputada Andréa de Jesus que é presidenta da comissão de direitos humanos aqui da assembleia legislativa deputada com a palavra bom dia deputada bom dia presidenta né deputada Beatriz Serqueira em nome de vossa excelência eu cumprimento os demais deputados que estão acompanhando também quero cumprimentar que é minha companheira de partido a vereadora Isa Lourenço parabenizá-las pela iniciativa da audiência extremamente importante e o compromisso né de ouvir a comunidade escolar nesse momento em que a gente abre o jornal e só ouve que haverá uma terceira onda da pandemia e nós estamos com duas CPIs tanto nessa casa como a nível federal para entender por que é que se tem resposta por que essa resposta não chega para a gente que é a vacinação em massa então é extremamente importante eu me escrevi porque eu também quero colocar aqui o meu posicionamento que sou contrária a esse momento a reabertura das escolas mas dizer que estou muito sensível a ouvir pais alunos e principalmente as mulheres que nesse momento estão sofrendo muito com a sobrecarga de trabalho em suas casas e que tem na educação esse suporte para seguir com a vida e nesse momento deputada Beatriz escandalosamente tanto em Belo Horizonte quanto na região metropolitana como Sete Lagoas Itabira várias famílias estão nas ruas nesse momento foram convocadas a estar na rua mesmo que a sua vida está sendo ameaçada que nós estamos ainda no auge da pandemia então o isolamento social deveria ser o caminho para essas famílias também ter direito à vida mas elas estão ocupando as ruas hoje denunciando o despejo e o mais grave deputada olha só Belo Horizonte tem uma ocupação ocupação pandeeiro estão agora na porta do tribunal já pedindo socorro ao judiciário porque o executivo fecha os olhos para a política de habitação e nesse momento a política de habitação deveria estar em primeiro lugar se a gente quer que as pessoas lavem as mãos se a gente quer que as pessoas tenham saúde para voltar a aquecer a economia nós precisamos garantir moradia e Belo Horizonte isso tem sido negado nos últimos anos e o mesmo a gente vê em Sete Lagoas as famílias da ocupação Cidade de Deus olha o nome do bairro e da ocupação extremamente organizados já tinha espaço até mesmo para educação no formato Paulo Freire no modelo que inclusive o MST estava acompanhando essa ocupação para garantir essas famílias que elas pudessem ter educação popular elas estão agora também se manifestando porque além do judiciário ter marcado o despejo a reintegração de postos para essa quinta-feira essas famílias deputada elas já tem mais de uma semana que não dormem porque não sabem a que momento o trator vai chegar e vai derrubar suas casas mães que estão deixando de trabalhar e com o risco de perder o emprego porque muitas delas trabalham na prefeitura ali no serviço de limpeza urbana trabalham na saúde como agente comunitária estão lá nesse momento há dias sem dormir e sabe qual foi a resposta do prefeito deputada Beatriz é que eles vão tirar essas famílias e colocar numa escola é isso uma escola qual é o compromisso desse prefeito com a educação retirar essas famílias de dentro de casa e colocarem numa escola dividir mais de 100 famílias divididas em salas de aula para elas ficarem ali como um depósito de pessoas e o retorno das aulas se haverá retorno mesmo se está sendo discutido também aproveito aqui para falar de que o governo do estado também não está apresentando alternativa em todas as cidades que eu estive esses últimos dias elas estão vivendo o horror da desapropriação do despejo feito ou pelos grupos de prefeituras ou pela mineração como é o Cajitabira famílias que não dormem porque tem uma merda de um alarme dia e noite eu perdono a palavra porque angústia que acompanha essas famílias em que momento vai ser discutido o retorno da volta às aulas com essa com essa gana do estado em privatizar inclusive outra denúncia grave é a privatização da água lá no norte de Minas o governador esteve lá ontem assinando um acordo para vender a água do subsolo do norte Minas qual é as famílias que está nesse momento com condições de discutir um formato de educação que nós precisamos discutir de fato o modelo de educação pós pandemia mas nesse momento não está se discutindo isso está impondo o modelo impondo o retorno das aulas penalizando os trabalhadores e ainda assim colocando em risco a vida das pessoas então eu estou aqui reforçando não só o meu lugar de fala de quem luta por direito à moradia e direito à cidade mas dizer que direito à cidade não considerando que nesse momento a maior ameaça à vida das pessoas vem da próprio Estado e dos prefeitos é também ignorar que nesse momento a imposição da discutir o retorno das voltas aulas é também uma cortina para não deixar a gente discutir o direito à vida que é o nosso compromisso e o compromisso que eu estou me colocando aqui obrigada deputada agradeço também a todos e todas que estão nessa luta discutindo a política de educação que precisa ser uma política de inclusão e nós temos muitos desafios inclusive para a inclusão digital obrigada deputada obrigada Andréia de Jesus nós que agradecemos sua presença e participação aqui na comissão de educação que é sempre importante para a gente sobre a situação da ocupação em Sete Lagoas quero também compartilhar com vossa excelência que eu apresentei requerimento na comissão de direitos humanos para que nós pudéssemos realizar uma audiência pública porque essa escuta é fundamental assim como eu e o deputado Rogério Correia que o ano passado estivemos no tribunal de justiça após a situação de violência e desocupação em campo do meio nós estivemos no tribunal de justiça para tratar exatamente da necessidade de suspender qualquer desocupação desapropriação no período de pandemia e deputado Rogério Correia e eu já entramos em contato com o tribunal de justiça com o mesmo propósito com o propósito de que essa ação não aconteça na quinta-feira que esse processo precisa ter uma mediação e não uma relação de violência que é o que está previsto caso haja a desocupação nós estamos no meio de uma crise sanitária no meio de uma crise econômica que tem se agravado cada vez mais não faz nenhum sentido fazer isso com as famílias então eu quero reafirmar também o meu apoio às famílias que nos procuraram através também do nosso mandato e prestar contas que também estamos atuando no sentido de impedir que essa desapropriação aconteça na próxima quinta-feira então estamos juntas nesse trabalho e reafirmo o meu compromisso com a ocupação com a vida dessas famílias e com a defesa dessas famílias então podem contar também com o nosso trabalho parlamentar e com o nosso mandato vamos continuar ouvindo as nossas convidadas agora quero chamar Poli do Amaral que representa associação de mães pais e responsáveis de estudantes da educação municipal de Belo Horizonte Poli seja muito bem-vinda é um prazer tê-la aqui parabenizo pela sua militância que conheço e acompanho espero também vê-la presencialmente quando as condições sanitárias permitirem aqui na comissão com você a palavra só um instantinho estão me ouvindo? sim estamos ouvindo desculpa gente eu estava esperando que fosse ser eu agora estou aqui conciliando os afazeres da casa da família boa tarde já a todas e todos cumprimentar todo mundo que está participando aqui da audiência na pessoa da deputada Beatriz Serqueira agradecer pelo convite e por essa iniciativa Bia de promover esse debate aqui super importante eu sou a Poli do Amaral sou mãe de três estudantes da escola municipal de Belo Horizonte uma filha de 14 uma de 12 e uma de 6 sou mãe da educação infantil desde 2007 acompanhando as três filhas que entraram desde bebê numa escola municipal de educação infantil do município e estou aqui hoje representando a Amparem que é uma coletiva de famílias da escola pública que eu sou uma das idealizadoras a gente começou a se reunir também em 2017 quando aconteceram aquelas mudanças na educação infantil de redução de berçários redução de horários redução de turmas integrais e a gente vem tentando se organizar para ter mesmo uma representação uma voz das famílias nesses espaços de discussão de decisão de formulação das políticas e tentando contribuir também com o nosso olhar na nossa perspectiva e desde o início da pandemia a gente está muito angustiada nas famílias das famílias da escola pública principalmente porque como a deputada Andréa de Jesus falou aí a sobrecarga fica muitas vezes nas mulheres e o Estado não cumpre o seu papel que é determinado no Estatuto da Criança e do Adolescente que é o de compartilhar a responsabilidade com a família e com a sociedade e a escola por muitos anos tem sido o único espaço o único equipamento que tem compartilhado conosco a educação o cuidado das nossas crianças e é um direito constitucional das crianças adolescentes jovens e adultos o acesso à educação então pra gente é muito complicada toda essa situação que a gente tá vivendo vendo né que nós enquanto famílias e as crianças também não não estão podendo usufruir dos seus direitos e que isso tudo é resultado de uma política uma necropolítica né desse desgoverno que como a vereadora Isa também muito bem pontuou é uma política que não não se interessa em enfrentar a pandemia né muito pelo contrário já tem vários relatórios vários depoimentos e estudos comprovando que as ações do desgoverno são pra que mais pessoas morram então isso é muito triste é no final do ano passado quando teve a edição de uma portaria por parte da prefeitura é de criação de comissões de retorno às atividades escolares nas escolas nós fizemos um movimento pra que várias famílias participassem dessas comissões nas escolas é justamente pra a gente conseguir acompanhar participar monitorar fiscalizar como que o poder público tá cumprindo o seu papel que a gente entende que principalmente durante todo o ano passado é ele não cumpriu né deixando as escolas completamente desassistidas as professoras que trabalharam muito pra conseguir cumprir um pouco né dessa obrigação que é do estado de garantir um vínculo um contato uma certa convivência com as crianças é muito triste constatar que muitas poucas famílias tiveram acesso e tudo isso por causa de uma desorganização da prefeitura né que realmente assim lavou as mãos e em nome de uma dita autonomia das escolas deixou as escolas completamente abandonadas então diretoras coordenadoras professoras trabalhando muito mas sem uma diretriz né da prefeitura o que fez com que todo esse trabalho maravilhoso que as professoras sempre fizeram não alcançasse boa parte das crianças adolescentes jovens e adultos né que estão passando por diversas urgências também nas suas casas nas suas famílias uma distribuição de cesta básica também que é feita de uma forma muito complicada a gente recebe várias denúncias de famílias que não conseguem buscar a cesta básica que a cesta é distribuída no supermercado longe de casa que exige utilizar de algum transporte não tem dinheiro para esse transporte tem a questão do gás também né que são a cesta básica são alimentos crus que exigem cozimento não tem o gás estamos na luta aí para uma renda né básica durante o ano passado também vários problemas com auxílio emergencial principalmente de mãe solo que os genitores também cadastraram CPFs das crianças e comprometeram o auxílio emergencial em cota dupla como estava previsto esse ano a redução a prefeitura uma das poucas capitais né aqui Belo Horizonte que não tem um auxílio emergencial municipal e toda essa problemática também do enfrentamento da pandemia em si né que que não garante a educação das crianças né o acesso remoto ele é muito precário é existe um entendimento hoje que acesso à internet também é direito social então também é obrigação do estado garantir isso independente né de educação a gente não defende educação remota acredito muito que na concepção de educação que a gente tem é impossível que ela aconteça remotamente ou em casa mas que nesse momento justamente porque educação nunca foi prioridade para os governos a gente não tem qualquer condição de retorno às aulas com uma pandemia descontrolada sem testagem sem protocolo eu queria registrar isso aqui Belo Horizonte não tem um protocolo isso que é divulgado e é chamado de protocolo isso é uma parte de um protocolo um protocolo ele tem que definir muito bem quais são os parâmetros que vão ser adotados para tomadas de decisão tanto para abertura quanto para fechamento isso não existe a portaria a nota técnica que a gente tem de novembro que define como seguro o início de abertura das escolas 20 casos a cada 100 mil habitantes define também outros parâmetros além da taxa de incidência o índice de transmissão ocupação de leitos e isso não está sendo cumprido já foi colocado aqui também pela Adriana que a gente está com mais de 400 casos então qual é esse protocolo quais são os parâmetros necessários para abertura das escolas e isso eu não falo não é só em relação a escola as crianças e as professoras não essa definição ela faz parte de uma política intersetorial de proteção de toda a cidade quando a gente abre escolas todo mundo aqui sabe como que o trânsito fica como que a circulação aumenta então não faz o menor sentido a própria prefeitura contradizer a nota técnica que a sua própria secretaria editou e não substituir essa nota técnica tem sido dito que talvez esse parâmetro não seja mais o adequado mas então qual que é como que nós vamos estabelecer essa prioridade quando for se dar essa abertura ela deve se dar assim mesmo por faixa etária ou será que teria que levar em conta outras questões de vulnerabilidade antes né então o nosso posicionamento da Amparem é esse né nós apoiamos a greve das professoras porque entendemos que é uma greve que além de cuidar da saúde das próprias trabalhadoras das crianças da comunidade escolar é uma greve que está cuidando da cidade coisa que a prefeitura não está fazendo não é possível decretar abertura de escola e no mesmo dia a gente ter um posicionamento técnico científico de membros do próprio comitê dizendo que para quem pode é melhor permanecer em casa todo mundo sabe que a orientação nesse momento de pandemia descontrolada é quem puder ficar em casa como que nós vamos garantir o direito à educação precisamos de um projeto pedagógico também que contemple as especificidades da infância e não ficar pensando nessa produtividade de produção de conteúdos como se isso fosse garantir algum aprendizado a gente está vivendo um momento crítico enquanto humanidade enquanto sociedade de relação com nós mesmos com os outros e com o nosso planeta com seres vivos humanos e não humanos a gente precisa trazer essa perspectiva e usar desse momento para a gente evoluir mesmo enquanto pessoas enquanto cidadãs será que não é isso que é o mais importante a gente aprender alguma coisa boa sobre convivência sobre respeito sobre diversidade ao invés de ficar buscando uma um enfrentamento econômico como se isso fosse descolado do desenvolvimento social né então a gente apoia essa greve e precisamos que a prefeitura de fato se comprometa a gente precisa ter garantias e segurança para enviar as crianças para escola precisamos saber sim do ponto de vista científico quando isso vai ser seguro e quais as ações e qual planejamento que a prefeitura está fazendo para alcançar esses índices e esses indicadores que tornem o retorno presencial possível enquanto isso não acontece nós precisamos também de acesso à internet para todas as crianças professores trabalhadores da educação garantia de um transporte coletivo que não seja lotado né renda emergencial comida gás então esse é o nosso posicionamento queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e dizer também que estamos em total disposição para contribuir nesses debates nessas formulações porque nada melhor do que quem vive na pele na sua casa com as crianças quem são as principais responsáveis pelo cuidado e educação de toda uma sociedade para também contribuir com soluções e com estratégias muito obrigada uma boa tarde a todas e todos boa tarde Pauli muito obrigada pela sua presença e participação a Laura tinha pedido a palavra mas nós perdemos a conexão questiono se vossa excelência quer fazer uso da palavra nesse momento gostaria sim agradeço boa tarde presidente deputado Beatriz Serqueira quero aproveitar e cumprimentar todos os convidados nessa audiência pública que trata de um assunto tão importante que é a retomada segura a volta às aulas segura para as nossas crianças um assunto fundamental para todo nosso estado de Minas Gerais mas que especificamente hoje aqui a gente está discutindo para o município de Belo Horizonte alguns pontos importantes que eu acho fundamental a gente frisar as escolas fechadas por mais tempo do que necessário como eu sempre digo ele causa prejuízos incalculáveis e aqui a gente tem a questão de insuficiência nutricional o maior risco de abuso sexual o maior risco de trabalho infantil o resultado que a gente já vem vendo de evasão escolar mas hoje eu quero focar num ponto fundamental para além de todos esses problemas críticos da nossa sociedade até onde eu pude acompanhar a audiência foi mencionado que talvez isso não seja uma obrigação de cuidado de competência da escola mas de uma assistência social que possa permitir todo esse progresso eu quero focar hoje na questão cognitiva na questão do desenvolvimento cognitivo das nossas crianças na questão da apresentação de conteúdo na alfabetização quando a gente fala aqui de reabertura das escolas e da educação infantil a gente muitas vezes está falando daqueles pilares essenciais para o desenvolvimento cognitivo para o desenvolvimento das nossas crianças inclusive para a alfabetização dessas crianças que vai ocorrer e se consolidar durante o fundamental 1 e por que eu estou dizendo que isso é tão importante hoje a gente já tem estudos que mostram que há uma defasagem pelo fato de nós termos as escolas fechadas por mais do que um ano e aí a gente está caminhando para mais meses a gente vê um movimento de uma greve sanitária impedindo que as nossas crianças possam retornar e aí eu fico triste porque lá no início o ensino remoto era ruim lá no início as teleaulas eram ruins o ensino remoto é ruim as crianças não têm acesso agora que a gente vê que a ciência já mostra a possibilidade de retorno seguro presencial inclusive o protocolo que a prefeitura de Belo Horizonte adotava que é o protocolo baseado no CDC que eu já mencionei nessa comissão no início da pandemia quando o protocolo falava que não poderia voltar as aulas ainda com os níveis de epidemiológicos que a gente verificava ele servia como base para as tomadas de decisão da prefeitura de Belo Horizonte hoje que a versão mais atualizada do CDC que é baseada nos dados mais recentes nas evidências científicas mais recentes fala que em qualquer nível de criticidade da pandemia é possível retornar com os protocolos adequados a prefeitura deixou de seguir por que que a ciência que valia lá no começo não vale agora que a gente tem muito mais informação por que que as nossas crianças que vão ter que pagar por essa falta de concordância e de seguir com o que a ciência estabelece hoje a gente já sabe que é muito é há muito mais chance de um professor pegar covid no supermercado do que dentro de uma sala de aula as crianças elas têm um nível de transmissibilidade muito menor do que os adultos e a gente está falando de 11 anos de defasagem da aprendizagem um ponto importante as crianças de escolas particulares voltaram às aulas eu sou mãe tenho dois filhos o Arthur de 5 anos o Daniel de 3 os dois estão na escola eu defendo a reabertura das escolas porque a escola é importante para as crianças não só por todos os fatos que eu coloquei aqui antes mas também pelo desenvolvimento cognitivo o desenvolvimento neurológico das crianças tem as janelas de oportunidade é fundamental que elas estejam nesse período e a socialização faz parte do desenvolvimento e o que a gente vê aqui no momento que as escolas públicas não retornam mas as escolas particulares já estão aí com as suas atividades o que a gente está fazendo é com que as crianças mais pobres cujos pais não tem condição de pagar uma mensalidade particular a gente está fazendo com que essas crianças mais pobres deixem de ter talvez as únicas oportunidades que elas teriam por ter uma educação de melhor qualidade por estar na escola quem é contra o retorno às aulas é a favor de aumentar a desigualdade na nossa sociedade quem é contra o retorno às aulas quer que as crianças mais pobres deixem de ter as oportunidades que elas poderiam ter enquanto as crianças que estão em família com condição de pagar mensalidade de escola particular estão sendo alfabetizadas estão tendo as oportunidades que vão lhe garantir melhor chance de futuro quem não quer o retorno às aulas presenciais mesmo hoje que a ciência já mostra que é possível retornar com segurança quer que a gente tenha uma sociedade cada vez mais analfabeta mais pobre e incapaz de tomar decisões para que a gente evolua para que a gente tenha as nossas crianças aí no futuro com oportunidades é isso que a gente precisa a gente precisa ser muito responsável nessa hora a gente precisa se basear na ciência a gente precisa se basear no que os dados científicos colocam a gente precisa se basear no Instituto Internacional que lá no início da pandemia servia para tomar decisão mas que agora não serve mais porque agora ele mostra ele comprova que é possível sim retornar às escolas com segurança e não é nada de outro mundo que tem que ser feito são protocolos é uso de máscara é álcool em gel são as bolhas é possível sim que a gente tenha o retorno seguro para as nossas crianças e lembrando mais uma vez é mais fácil tem mais chance a ciência comprova que um professor que vai ao supermercado ele tem mais chance de se contaminar no supermercado do que dentro de uma sala de aula obrigada presidente obrigada deputada Laura Serrano passo para as considerações o deputado Bartô que está presencialmente conosco aqui na audiência pública deputado vossa excelência a palavra obrigado presidente obrigado pela palavra vale dizer que toda vez que a gente for debater sobre questão de volta às aulas a gente precisa muito pôr na cabeça muito tem se discutido dos problemas do covid dentro da escola e quase nada tem se discutido sobre o problema das crianças fora da escola aumenta a exposição à violência doméstica problemas psiquiátricos e principalmente a questão da falta de desenvolvimento da educação que é tão importante para um país como um todo acompanhei aqui algumas claro que a gente não conseguiu acompanhar todo o debate mas acompanhei aqui várias pessoas falando e muito assim me vale a pena aqui tocar essas pessoas espero que eu consiga tocar essas pessoas uma vez que a gente vê muito a questão deles olhando para o lado deles o receio e o medo dessa doença e aqui eu friso a doença realmente é muito séria realmente nós devemos ter a cautela e a preocupação de como lidar com ela até para deixar claro este deputado aqui foi o primeiro deputado a usar máscara na assembleia foi o primeiro a pedir lockdown como medida de excepcional para que a gente possa preparar o retorno mais rápido possível nunca como solução montei a frente contra o covid focamos ali principalmente a questão do EPI para os profissionais da saúde leitos para a sociedade e testes para poder procurar conter a doença saber onde a doença está sendo para poder conter ela agora estou formei a frente parlamentar da vacinação a qual é a maior que a gente vê aqui na assembleia com 51 deputados então a gente entende sim a seriedade da doença mas a questão é que já estamos para mais de um ano e meio quase um ano e meio já com essa pandemia as pessoas já estão entendendo melhor como lidar com a doença e assim o que eu queria fazer o toque aqui aos professores é que eles se conscientizassem professores não as pessoas que aqui falaram principalmente ou as pessoas que estão contra essa questão que se conscientizassem que nós estamos já no novo normal o novo normal é este cuidado que nós temos que ter diariamente principalmente levar as mãos na cara principalmente na hora que você for alimentar não ter uma pessoa falando perto da sua alimentação e evitar o toque com outras pessoas e principalmente em qualquer lugar então assim vemos estou vendo aqui tem uma faxineira ali tem um pessoal da câmara aqui tem um pessoal de assessoria tem um pessoal da imprensa temos todo o pessoal que é atrás que dá assistência para a gente fazer essa comissão quando a gente vai almoçar tem os garçons tem a cozinheira tem a pessoa do caixa quando a gente vai no supermercado quando a gente vai na padaria quando a gente pega ônibus enfim por onde a gente anda as pessoas já estão trabalhando já estão colocando a vida delas em exposição estão tomando os devidos cuidados então assim a gente pede também para que a classe da educação também entenda seu papel fundamental para a sociedade a educação a educação deveria ser a primeira a abrir e a última a fechar a educação é a essência toda para a gente poder realmente colocar mais consciência na nossa população mais ensino enfim então a gente pede que essa classe que ainda está relutando de não deixar abrir as escolas repense um pouquinho também em qual que é a parte que ela pode fazer para a sociedade uma vez que a gente vê tantos trabalhadores já aí se expondo ao risco que a gente vê no dia a dia também gostaria de comentar aqui que dentro disso eu vi várias falas que estavam citando muito o governo federal o problema do governo federal o erro do governo federal vi outras falas citando Paulo Freire que educação é de luta e que sim a gente sabe que a doutrina do Paulo Freire é trazer mais militância política para as escolas então assim a gente tem que focar um pouco no que que a escola realmente no papel da escola realmente tem independente de que cada um pensa mas qual que é a principal função dela e que é trazer os ensinamentos dessas matérias todas para poder formar o potencial do indivíduo para gerar transformação na sociedade então aqui eu peço até nesse momento tão complicado para a gente talvez esquecer um pouco as ideologias colocar aí os combates para as armas no chão e começar a pensar um pouco mais em como voltar às aulas o que que deve ser feito aqui ninguém está pedindo obrigatoriedade para que todo mundo volte não a gente só está pedindo que dê a oportunidade para quem quer voltar poder voltar os professores que queiram fazer presencialmente os alunos que queiram ir presencialmente e a gente sabe também que tem muita gente que ainda pretende não voltar eu tenho amigos que não estão saindo de casa desde o início da pandemia como também tem amigos que nunca ficaram dentro de casa então a questão é dar realmente a escolha a eles vi também o pessoal citando aqui como que a vida é importante economia a gente vê depois toda essa essa questão de que ah mais vale uma vida do que toda uma economia e por aí vai gente economia é vida a economia é que gera sustentabilidade para a gente ter toda a questão que chega até a nós são cadeias econômicas que se estruturam ao ponto de trazer os preços dos produtos essenciais para tornar nossa vida nossa vida sobrevivência está à disposição da gente a gente vê economia bombando pulsando é muito bom porque traz mais condições da gente conseguir inclusive conseguir uma vacina tive com a Beatriz lá no centro de tecnologia da UFMG junto com o coronel Henrique e com o Rogério Correia também e a gente viu ali como que é necessário ter pesquisadores é necessário ter dinheiro é necessário ter as questões girando para a gente poder conseguir aspectos de desenvolvimento então colocar o capitalismo apenas como um vilão como é a questão mais vil mesmo de que tudo pelo dinheiro tudo pelo capital não não é isso o capitalismo na sua essência começou quando as pessoas que serviam a classe a classe da monarquia as burguesias que serviam apenas a classe da fugiu aqui um pouco enfim a aristocracia da época cresceu tanto que não podia mais vender sapato só para eles e tinha filho passando fome que queria vender sapato também para servos e aí o capitalismo começou a explodir com isso com a burguesia começando a atender os mais pobres e com isso não é de surpreender que quando o capitalismo bombou mesmo a população mundial saiu de 11 milhões de pessoas para 7 bilhões onde que a gente está o capitalismo que deu toda a força para uma população se organizar atrás de 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 tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida fazendo com que as pessoas antes morriam cedo agora podem ficar até mais tempo quanto mais idade possível ter remédios ter condição de locomoção mais rápido chegar a mais mais condições de trazer alimento mais barato para todo mundo então enfim isso a gente não pode entrar nesse discurso de querer às vezes trazer para uma discussão que é como voltar às aulas e não se pode voltar ou não voltar e não de quem que é a culpa do que fez o que deixou de fazer e não de que que é capitalismo ou Paulo Freire ou etc e sim a gente pensar aqui em conjunto como uma nação que a educação é sim importante para um povo e que a gente precisa juntos chegar a um consenso de como fazer com que essa equação feche e aos poucos a gente volte às aulas ainda mais quando a gente vê que uma parte não quer voltar então fica até mais fácil vamos atender a parte que quer voltar vamos começar a entender quais são os melhores procedimentos as melhores práticas e que tragam principalmente a segurança e a saúde dos profissionais envolvidos pois bem era isso que eu tinha para falar agradeço espero que as pessoas que fazem parte dessa audiência realmente possam ter tocado vocês de alguma forma mas a verdade é que nós temos que trabalhar juntos como um povo e parar de bater a cabeça para poder achar as melhores soluções obrigado obrigado deputado com a palavra o deputado Betão que é vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia obrigado presidenta cumprimentar a todos e todas que estão participando dessa audiência pública e quero entrar um pouco nessa discussão sobre a questão dos protocolos mas antes eu queria discordar do deputado que me antecedeu o capitalismo ele é o responsável por essa situação que nós estamos vivendo e que foi o capitalismo hoje como boa parte da história da humanidade mas principalmente hoje vive uma crise sem precedentes sem precedentes na história da humanidade e quando o capitalismo entra em crise ele leva a classe trabalhadora a uma desorganização a perda de direitos e a concentração de renda não é à toa que nós estamos vivendo durante essa pandemia bilionários ficando cada vez mais bilionários inclusive aqui no Brasil gente sendo jogada na miséria absoluta e alguns poucos poucas pessoas pouquíssimas aqui no Brasil talvez 40 engordando as suas contas então a crise do capitalismo que tirou dinheiro da saúde da educação da assistência social antes da pandemia foi agravada pela própria pandemia já se sabia da modificação do coronavírus mas não foi não foram atrás da busca de vacinas teve que ser feito isso no meio da pandemia e é aqui no Brasil deputado que nós chegamos a 450 mil mortes o maior contingente segundo maior contingente de mortes até agora com tendência a avançar a Índia que está passando por um processo agora muito pior com 1 bilhão e 400 bilhões de habitantes está chegando a 350 mil mortes como que o governo federal que atende aos interesses dos bilionários não tem responsabilidade sobre essa situação que nós estamos vivendo e nós estamos caminhando para a terceira onda todos os infectologistas estão dizendo isso está nos jornais de hoje que vai ser muito pior do que essa que nós estamos passando porque nós estamos indo para a terceira onda uma média de 2 mil mortes por dia e sem vacina a vacina está chegando a conta gotas sim por responsabilidade do desgoverno Bolsonaro que demonstra a todo momento a sua incapacidade e a sua irresponsabilidade daí eu entro na discussão sobre essa discussão do retorno às aulas veja bem gente nós começamos a fazer essa discussão nós que eu digo o governo as escolas a comissão de educação em setembro de 2020 quando estávamos chegando acreditávamos próximo a uma volta de uma situação normal nós estávamos com uma média de 250 mortes aí se começou a falar em retorno às aulas ninguém mais do que os trabalhadores de educação querem o retorno às aulas porque sabem muito bem como ensinou Paulo Freire a necessidade da socialização das crianças e dos jovens em conjunto porque você transformar uma escola híbrida ou remota como querem diversos institutos pelo mundo afora e diversas empresas de plataformas como essas que a gente convive aqui no dia a dia é aumentar a exploração sobre o trabalhador da educação que a gente sabe que fica 12 horas em serviço ou na rede pública ou na rede privada e a impedir que a criança tenha convivência dentro das escolas e possa dentro das escolas escutar as divergências sobre a forma de se viver sobre a forma de se comportar diante desse mundo que nós estamos vivendo então esse quadro eu não entendo sinceramente como querem forçar forçar uma discussão com uma média de 2 mil mortos por dia caminhando para uma terceira onda então como eu estava dizendo os profissionais querem o retorno presencial mas esse retorno presencial quando nós estávamos com 250 mortos por dia necessitavam de protocolos e nada foi mexido praticamente nada as escolas continuam como estão essas questões de bolhas de colocar torreiras de gente para acompanhar tudo isso é uma situação nova que nós estamos vivendo eu tenho assistido eu leio todos os dias sobre isso de várias escolas que abrem e fecham rapidamente porque começa o surto de covid-19 as escolas ainda não estão preparadas não tem testagem no Brasil não tem testagem em massa que seria um suporte fundamental para se tentar discutir o retorno presencial de poucas pessoas de poucas crianças mas não nesse período agora que nós estamos com duas mil mortes repito eu então eu chamo a professora Vanessa Portugal colocou uma questão aqui eu estou falando diretamente de Juiz de Fora e aqui Vanessa nós o sindicato dos professores de Juiz de Fora que é um sindicato próprio separado do Simpro UMG talvez seja o único sindicato híbrido ainda no Brasil que representa a rede municipal de ensino e a rede privada de ensino desde o maternal até as faculdades particulares nós já dizíamos isso aqui em vários debates que eu participo sobre essa questão do retorno às aulas que a partir de janeiro começou a ter uma pressão janeiro e fevereiro das escolas privadas principalmente das pequenas e médias escolas privadas porque coincidiu exatamente com o período de matrícula as grandes escolas privadas estão trabalhando de forma remota como eu disse professores trabalhando 12 horas por dia é uma exploração tremenda mas estão tocando a vida e as crianças pagando as mensalidades agora as pequenas escolas muitas já quebraram aqui muitas já quebraram aqui é verdade isso e é legítima a preocupação deles mas tem que se dirigir ao governo federal tem que ter um programa para essas escolas então as escolas o governo federal o governo estadual e o governo municipal vão assumir essa demanda definitivamente porque nós somos um dos países que tem mais escolas privadas no mundo no mundo então nós podemos colocar o interesse empresarial sobre as condições de vida dos trabalhadores da educação todos eles e das próprias crianças que podem ser infectadas e levar para dentro de casa quem é pai de criança nessa faixa etária hoje no ensino fundamental 1 está na faixa de 27 anos gente 24, 25 está longe da vacina está muito longe da vacina os pais aqui em Jorifora está se discutindo ainda a possibilidade de um retorno presencial para agosto ou setembro em função também de uma pressão do ministério público que está exigindo protocolos ainda está se discutindo essa situação e essa discussão está sendo feita também com o sindicato que exige todas as condições sanitárias para tentar voltar mas infelizmente é uma percepção que eu estou tendo é que se houver realmente esse retorno na terceira onda como estão prevendo infelizmente nós vamos ter problema no retorno é evidente que isso está causando um prejuízo para os alunos só que nós não podemos desresponsabilizar o governo Bolsonaro da forma como ele adotou as formas que foram adotadas aqui no Brasil tentam comparar com a situação dos países europeus que conseguiram fazer um lockdown com auxílio emergencial para todo mundo com auxílio para as pequenas empresas e que conseguiu em três meses retornar as aulas com um fechamento de pouco e pouco tempo com a situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil um ano e três meses um ano e três meses é que nem lockdown a gente pode falar que teve uma outra cidade sem auxílio emergencial quem é que está podendo sobreviver vai sobreviver com 150 reais com 250 reais então é uma situação nova que nós estamos vivendo se a greve sanitária foi a forma que os trabalhadores da rede municipal de Belo Horizonte encontraram para abrir essa discussão para isso que nós estamos fazendo aqui hoje quero apoiar essa movimentação da categoria e eu acho que nós vamos ter ainda um longo processo de discussão sobre essa situação eu não quero pagar para ver o retorno às aulas e ter um monte de profissional morto profissional da educação e crianças sendo contaminadas levando para dentro de casa a tendência como eu disse aumenta o número de casas principalmente em função dos dias das mães dessas aglomerações absurdas que estão ocorrendo inclusive com o desgoverno Bolsonaro provocando promovendo esse tipo de aglomeração então senhor presidente eu agradeço que a possibilidade está falando passo a bola para frente obrigado obrigada deputado Betão antes de eu passar para as nossas duas para a nossa última convidada que é a Deise Aparecida Palhares representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil eu quero primeiro deputado Betão que continua aqui conosco virtualmente na nossa audiência e vereadora Isa fazer uma correção Paulo Freire na verdade nos ensina que a educação precisa partir da realidade da criança a educação só faz sentido se ela acontece a partir da vida concreta da criança então por isso que Eva viu a uva ou Eva comeu a uva não faz sentido para muitas crianças na época porque elas não chamavam Eva e porque as suas famílias não tinham dinheiro para comprar uva ou porque a uva não fazia parte da vida de alimentação dessas crianças então o que o Paulo Freire nos ensina é que nós precisamos que a educação tenha sentido para as crianças e para os adolescentes e esse sentido da educação é que essa criança compreenda a realidade e o contexto ao qual ela está inserida porque se ela não consegue compreender ela se torna uma pessoa alienada do seu lugar no mundo e não se reconhece como um sujeito nessa sociedade não é? então Paulo Freire nos ensina aquilo que é fundamental que a gente precisa conhecer e a educação precisa partir da realidade da vida concreta dessas crianças Paulo Freire também vai nos ensinar o quanto o sistema trabalha de forma a oprimir a população e essas crianças de modo que elas se desconheçam como sujeitos de um processo de aprendizagem então Paulo Freire é algo muito muito concreto e nos honra muito como trabalhadoras em educação a sua existência a sua militância por isso ele foi uma pessoa perseguida durante a ditadura militar e por isso há essa falsa esse equívoco de achar que a discussão de Paulo Freire seria alguma questão ideológica tudo é ideológico porque tudo tem um posicionamento no mundo aliás não há nada mais ideológico do que dizer que não se posiciona no mundo e nós somos seres políticos portanto isso está intrínseco a nossa existência tenho muito orgulho de pertencer ao país onde nasceu Paulo Freire que é um educador reconhecido mundialmente a segunda observação deputado Betão que eu gostaria de fazer vereadora Isa que está aqui nos acompanhando presencialmente na nossa audiência pública é que defender a educação entre outras coisas cumprir o pacto que existe com a sociedade ao fazer o investimento de 25% dos impostos arrecadados em educação então ela vê a liderança do partido novo aqui na assembleia dizer que quem não defende retorno presencial é como se nós estivéssemos contra a educação eu queria também fazer essa correção vereadora Isa quem não defende a educação é quem rouba o dinheiro da educação para fazer outras coisas eu não sei o que que eles fizeram deputado Betão com mais de 5 bilhões de reais em dois anos hoje matéria publicada nos meios de comunicação antecipa um relatório que será votado no tribunal de contas do estado demonstrando que o governo de Minas investiu na verdade menos de 20% daquilo que deveria investir no seu primeiro ano então nós estamos falando de quase 3 bilhões de reais a gente consegue imaginar o que que seria a escola estadual com mais 3 bilhões de reais em 2019 eu consigo imaginar as professoras recebendo em dia eu consigo imaginar as professoras aposentando porque elas estão impedidas de aposentar porque o último abono que está no contra-cheque precisa ser incorporado e o governo se recusa a fazer essa incorporação eu consigo ver as trabalhadoras em educação que dedicaram 30 35 anos da sua vida de trabalho recebendo as suas férias-prêmio eu consigo ver a estrutura da escola estadual ser condizente com o que as crianças merecem então eu consigo ver que aquelas escolas que não tem refeitório pudessem ter refeitório porque com 3 bilhões de reais acho que dá para construir refeitório eu consigo ver escolas com mais de um banheiro e mais de uma pia porque tem escola que é uma pia e um banheiro para todos funcionários e crianças com 3 bilhões de reais eu acho que é possível construir mais um banheiro mais uma pia eu consigo ver a escola que eu visitei em Mário Campos cuja cozinha funciona de forma improvisada de forma absurdamente improvisada eu consigo ver aquela cozinha funcionando plenamente com todos os equipamentos e numa estrutura adequada eu consigo ver que o governo poderia ter investido na internet como direito à educação nesse período de pandemia então eu consigo ver muita coisa que poderia ter sido feito com 3 bilhões de reais então tentar impor a nós deputados e deputadas vereadoras professoras dirigentes sindicais que defendemos a vida como se nós não defendêssemos a educação é no mínimo um equívoco de visão de mundo porque são as mesmas pessoas que defendem voucher que defendem que o dinheiro público vá para a iniciativa privada as mesmas pessoas que estão defendendo que empresários cuidem das nossas escolas públicas lucrando porque o empresário ele não faz caridade ele lucra lucrando que é o projeto somar são as mesmas pessoas que querem mesmo o governo Zema não investindo quase 3 bilhões de reais em 2019 quer transferir despesas para os municípios com o projeto mãos dadas então eu acho que respeitar a posição indicada parlamentar é fundamental não colocar o título de quem defende o não retorno presencial como se não se importasse com a educação porque nós estávamos nas ruas quando as pessoas nem sabiam o que era educação quando as pessoas nem sabiam o que era público e nós estávamos lá fazendo as lutas em defesa da educação da democratização da educação do acesso e permanência da educação então acho que a gente tem que cuidar para que em 2021 o governo Zema não desvie o dinheiro da educação sei lá para onde ele faz isso porque é possível que a gente chegue ao final de 2021 com o mesmo problema de 2019 e 2020 mais de 2 bilhões de reais por ano que não são investidos em educação e eu lamento porque a ausência de punição é que faz com que os governos façam isso com a educação se nós pensarmos com outros setores não tem esse desvio de recursos mas na educação se tornou algo comum pela ausência daqueles que tem que fiscalizar da punição é preciso começar a punir governadores que não cumprem a constituição para finalizar deputado Betão também seria será muito estranho quem escrever essa história um pouco mais para frente explicar como que no pior ano das nossas vidas que foi o ano de 2020 com o início de uma pandemia o governo Zema gastou menos gastou não investiu menos em saúde do que em 2019 gastou 65% do que deveria ter investido como é que explica vereadora no momento da pandemia onde a população mais precisa da estrutura de saúde pública é onde o governo Zema menos investiu e tenta transferir para a iniciativa privada a gestão de hospitais então falta muita coerência e falta muita muita história muita ausência de conhecer a realidade eu quero agradecer antecipadamente cada diretora cada professora que veio aqui porque a gente não consegue fazer educação sem ouvir as profissionais da educação a sociedade a sociedade sabe disso quem não sabe são os gestores é preciso compreender a gente só consegue fazer educação ouvindo quem está no dia a dia os sindicatos são essenciais sindicatos são atacados Vanessa exatamente por essa dinâmica autoritária de não conseguir conviver com a organização da classe trabalhadora sindicatos são essenciais sindicatos são fundamentais e cumprem um papel essencial e os demais representantes da comunidade escolar que estão aqui nossa tarefa é uma tarefa fundamental o parlamento só tem sentido se fazer escuta mas eu permaneço vocês me perdoem a franqueza sobre os quase 3 bilhões de reais sobre o governo Zema a audiência não é sobre isso mas quando a gente tenta nos impor que aqueles que não defendem retorno presencial seriam aqueles que não se importam com a educação tem um equívoco que precisava ser corrigido tanto nos importamos que estamos aqui construindo dialogando conversando e não usando métodos autoritários de controle de assédio como eu presencio todos os dias por parte do governo no Zema nós vamos ouvir a Deise Aparecida que é representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil que é a nossa última convidada presente depois eu pergunto se algum convidado quer fazer alguma consideração final para que nós possamos na sequência finalizarmos a nossa audiência que como eu expliquei no início os encaminhamentos serão feitos nas próximas reuniões ordinárias da comissão Deise com você Obrigada deputada Beatriz eu queria começar agradecendo o convite cumprimentar todos e todas que estão presentes que estão nos assistindo e queria antes ainda de me apresentar falar que a nossa vida é política não existe nenhuma ação nossa que seja nita o nosso posicionamento o tempo inteiro indica as nossas ações o tempo inteiro indicam o nosso posicionamento bom eu sou Deise sou professora da educação infantil de Belo Horizonte já há 15 anos eu sou representante do Fórum Mineiro de Educação Infantil mas também sou integrante do Fórum de Educação Infantil de Belo Horizonte sou representante do Conselho Municipal de Educação e também sou da Ampare eu estou aqui eu estou aqui como Fórum Mineiro de Educação Infantil mas não tem como me isentar de todas essas outras vivências que eu tenho e aí antes mesmo de falar da minha fala eu queria falar sobre algo que me atinge que a deputada a deputada Laura Laura Serrano disse sobre antes não poderia ter o ensino remoto e hoje pode que isso é incoerente não isso não eu sou do Conselho construção dos documentos orientadores que o Conselho fez em 2020 e o outro que saiu esse ano no ano de 2020 quando construímos o primeiro documento a gente não orientou atividades remotas com validade com convalidação da carga horária para a educação infantil a gente orientou a manutenção de vínculos no segundo documento nesse período a gente não esperava que a pandemia fosse durar a gente aguardava um retorno presencial seguro o mais rápido possível o segundo documento já fala sobre um registro de atividades porque a gente permaneceu na pandemia hoje nós falamos e agora eu falo como representante do fórum nós falamos sim de uma possibilidade de atividades remotas para a educação infantil porque o cenário é outro nós não vamos sair dessa situação tão cedo atualmente eu estou em ingresso sanitário também porque eu não concordo com a abertura das escolas nesse momento e nem tal forma como está ocorrendo e aí eu digo para os deputados que falaram que quem é contra o retorno presencial não defende educação eu digo que é possível você garantir o direito à educação mesmo à distância porque o retorno à educação a garantia do direito à educação não está preso no retorno presencial não está preso na escola educação não é escola educação vai para além da escola então as escolas públicas como as colegas aqui já falaram professora Vanissa Evangelha Adriana falaram muito bem sobre isso as escolas públicas estão esvaziadas as famílias estão com medo de enfiar seus filhos e filhas elas não estão seguras para esse retorno e eu como mãe falo que eu também não tenho segurança tenho dois filhos no ensino público fundamental e tenho uma filha na educação infantil que eu não vou enviar não vai retornar enquanto não tiver seguro para eles as professoras e os professores que já retornaram como já foi falado aqui também tiveram que interromper o trabalho que eles estavam desenvolvendo desde 2020 construção de vínculo com as famílias com as crianças e no retorno presencial tiveram que largar tudo que estavam fazendo no remoto cadê a preocupação com o vínculo com a criança que é tão importante e fundamental na educação infantil as crianças não estão sem a centralidade desse processo todo mundo está falando aqui mas ninguém está preocupado com a criança realmente não tem preocupação com a aprendizagem mas com o retorno presencial a qualquer custo e eu digo que a manutenção dos vínculos e as atividades remotas podem ser uma alternativa para garantia do direito à educação das crianças muito pequenas e das crianças pequenas porque as famílias vão ser as mediadoras nesse processo também a educação o ensino remoto ele não é ideal para a educação infantil com certeza ele não é ideal a gente precisa como o deputado professor Clayton disse a educação infantil precisa do cuidar do educar do brincar mas é possível a gente oferecer isso sim nas atividades à distância para as crianças porque manter as crianças fechadas em bolhas fazendo com que cumpra um protocolo que não foi pensado para a educação infantil e ainda contando sem a vacinação dos profissionais da comunidade você não está garantindo nenhum direito à educação você está expondo crianças da expor nas famílias os profissionais ao risco da doença é necessário a segurança de acho que ninguém é contrário a professora preocupa sim com a qualidade da educação eu como mãe eu como cidadã preocupo sim com a qualidade da educação dos meus filhos e dos meus alunos também e na educação infantil não tem como a gente garantir um retorno presencial seguro se a gente não garantir também a possibilidade do toque do afeto do colo não tem como você colocar a criança sem você permitir que ela socializa e a socialização é importantíssima para a criança então não dá você colocar uma criança na bolha não dá outro dia eu uma colega que voltou para o retorno presencial estava relatando a bolha dela uma criança uma criança passou as quatro horas sozinha que é o que tem passado a criança fez lá os bonequinhos de massinha porque e andou o dia inteiro com o bonequinho de massinha falando que era coleguinha dela tinha crianças na escola mas não pode socializar não pode por causa das bolhas falar que isso é garantir de uma segurança de uma saúde mental para a criança não é então a gente está em um momento que os índices da saúde relacionados a covid estão altos tem um discurso falando que esses índices estão abaixados estão abaixando mas continua mais alto do que em 2020 abriram as escolas de educação infantil aqui em Belo Horizonte no mês que tivemos mais óbitos foram mais de mil mortos em abril e aí eu pergunto por quê por que abrir a qualquer curso por que abrir a escola em um momento de areta vermelho que ainda a gente está vivendo o que eu vejo é uma banalização dessa doença uma banalização das mortes de quase meio milhão de mortes no Brasil uma banalização das 4.920 vidas que tiveram fim aqui em Belo Horizonte de acordo com o boletim até o boletim de ontem 4.920 vidas é uma banalização da gestão das mortes a gente tem muita escola que ainda não foi realizada a obra para uma abertura segura as gestões das escolas estão sobrecarregadas para finalizar essas obras trabalhando no fim de semana também a gente teve a morte de uma colega diretora que já foi comentada aqui que estava acompanhando essas obras na escola as creches parceiras as entidades parceiras elas foram ameaçadas de terem seus contratos cancelados se não reabris os materiais de segurança não são suficientes para todos os profissionais então eu pergunto mais uma vez isso é ter a criança como centralidade do processo isso é se preocupar com a aprendizagem a possibilidade das atividades remotas não é o ideal para a educação infantil mas nesse momento é o mais possível é o mais viável é o mais seguro para todos que estão envolvidos o que está faltando é a garantia da inclusão digital para as comunidades para as famílias atendidas e para os profissionais há mais de um ano que a gente está em pandemia e os professores e professoras utilizam os recursos pessoais os equipamentos pessoais a internet de casa para garantir o contato com as famílias e crianças e as famílias muitas várias não tem um acesso qualificado à internet e aos equipamentos são as mais prejudicadas e nós na educação infantil a gente tem um material riquíssimo a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil nós temos a BMCC temos as proposições curriculares da prefeitura da educação infantil a gente tem material de leitura escrita na educação infantil que são as bases do nosso trabalho em sala de aula e que podem ser utilizados na organização das atividades remotas com as crianças e com as suas famílias o que eu vejo é uma falta de interesse em investir em equipamento em investir no acesso à internet para todos em investir na formação dos profissionais na vacinação desses profissionais e na testagem em massa que isso não ocorre então para a gente falar de um retorno seguro a gente tem que falar disso não é falar que é má vontade de quem do profissional não e outra coisa também para mim quem fala que o professor tem mais risco de pegar covid no supermercado do que na escola é porque não conhece a escola não conhece o ambiente escolar nunca ficou oito nove horas dentro de uma escola com crianças não não ficou porque não sabe o que é manter esse contato principalmente na educação infantil e esse momento da pandemia ainda mais no Brasil que estamos vivendo esse desgoverno porque é culpa assim dos governos federal estadual e municipal o que a gente tem vivido a pandemia não vai terminar tão cedo a gente está vendo aí a fala da terceira onda mas a gente precisa tratar seriamente essa garantia do direito à educação para todo esse período no momento de abertura das escolas quando for possível mas principalmente nos momentos do isolamento e de fechamento das escolas a gente precisa pensar e discutir seriamente o ensino remoto o híbrido e o presencial e não é o presencial a qualquer custo mas fazer isso é possível é possível se tiver o interesse político se tiver os investimentos corretos na educação a educação infantil ela não tem reposição não repõe conteúdo não repõe aula a criança vivencia ela precisa vivenciar e essa vivência ela precisa ser rica rica de possibilidade rica de experiências significativas rica de bons sentimentos não pode ser com receio não pode ser com medo não pode ser com insegurança e com todas essas limitações que o retorno presencial nesse momento está fazendo as propostas remotas elas podem sim oportunizar não da forma ideal mas de uma forma qualificada essas vivências o direito à educação e o nosso direito à vida por isso eu também permaneço em greve sanitário e peço aqui aqui que como já foi pedido né pela professora Vanessa que a comissão possa ajudar nessa interlocução com a prefeitura em relação à greve para que a gente não tenha o corte de pontos do ponto para que a gente possa ter uma negociação e que possa ter uma conversa muito séria em relação à situação que a gente está vivendo uma colega minha que trabalha no fundamental me mandou aqui agora durante a audiência chegou a convocação para os anos iniciais no dia 1º de junho quer dizer toda conversa que a gente está tendo toda discussão não está adiantando de nada a prefeitura está passando tratóis acho que é necessário que a gente tenha essa articulação que tenha essa conversa que tenha esse diálogo porque a prefeitura não entende desse diálogo mas eu queria parar por aqui agradecer muito a oportunidade de participar dessa audiência com tantas pessoas envolvidas seriamente com a educação obrigada obrigada a todos que estão aqui obrigada deputada Beatriz pela oportunidade boa tarde para todos nós que agradecemos eu tenho certeza que nós saímos dessa audiência mais ricos no sentido do debate e das informações e nós temos uma grande um grande desafio que é debater o processo da educação durante pós-pandemia relações autoritárias ou essa tentativa de polarizar não é de que quem não é a favor do retorno presencial não defende a educação e nada contribui então queria muito agradecer sua fala foi muito importante para a gente eu quero aproveitar essa 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 situação não é situação eu perdi a palavra mas essa ideia de nos dizer que quem defende quem não defende o retorno presencial deputado Betão não defende educação eu queria aproveitar e prestar contas porque eu fui procurado por vários servidores da educação de Sabará muito muito inseguros com retorno presencial nós analisamos toda a documentação em relação ao município e eu ajuizei uma ação popular foi ontem protocolada ontem exatamente fazendo o questionamento dessa desse retorno presencial e ajuizarei quantas ações forem necessárias na defesa da vida na defesa dos profissionais da educação das suas comunidades escolares e das suas famílias a gente que sabe o que é escola sabe da realidade sabe que escola não é igual supermercado escola não é igual praia escola não é igual um barzinho então essas comparações elas só vêm de quem não conhece o cotidiano de uma sala de aula ou a dinâmica de uma escola então nós vamos agora para as considerações finais que eu preciso que sejam de dois minutos porque nós temos horário para finalizar a nossa atividade a partir de agora a gente tem um horário para finalizar vou chamar a Adriana depois a Poli e o Paulo Henrique a Adriana que está aí com uma participação especial junto aqui na nossa audiência pública que ela também seja muito bem-vinda e é por ela que nós estamos fazendo a luta em defesa da educação e em defesa da vida é sempre pelas próximas gerações que a gente tem a obrigação de tornar esse mundo melhor é um pouquinho difícil com tanto terraplanista negacionista genocidas com tanto ódio e política de morte mas nós persistiremos porque eles passarão e nós continuaremos aqui fazendo a luta em defesa da vida Adriana com você a palavra Obrigada Bia inclusive eu fiquei assim eu pedi a palavra para fazer as considerações finais porque realmente algumas falas dos deputados que aqui falaram foram até desrespeitosas com relação a nós que somos professoras inclusive nós que somos mães então quando a gente fala do não retorno presencial enquanto trabalhadora da educação eu também sou mãe de três crianças que é a Cecília de três anos que está aqui a Isabel que tem dez anos e o Gabriel que tem dezesseis são três crianças que estudam na rede pública e elas não vão voltar para a escola enquanto não houver segurança para que os meus filhos possam estudar inclusive então essa é uma questão que é um tanto quanto óbvia e objetiva para todas nós que estamos no chão de escola inclusive a professora Deise foi muito feliz na fala que ela fez qualquer pessoa que compare e não foi só essa deputada que compare escola com supermercado com bar com ônibus e com uma série de outras situações só demonstra assim o descaso o despreparo o desrespeito e a falta de conhecimento desses parlamentares com relação à educação principalmente a educação infantil que são crianças de zero a cinco anos que a gente não consegue sequer ter o controle do que elas vão realizar e elas precisam do toque afetivo dos professores e professoras no seu processo de aprendizagem então assim chega a chocar esse tipo de fala numa comissão de educação e a outra questão é que enquanto professora a gente quer muito retornar para a sala de aula para as escolas inclusive assim a gente está passando por um processo muitas de nós de adoecimento de depressão porque querem retomar a atividade escolar inclusive porque não querem mais ser super exploradas pelo ensino remoto a gente trabalha o dia todo respondendo mensagens produzindo atividades e muitas vezes respondendo alunos no período noturno porque é o único momento que eles têm o celular do pai ou da mãe para poder fazer o contato com as professoras nós temos trabalhado absurdamente mais no teletrabalho e ainda financiando esse trabalho como eu falei anteriormente então todas nós queremos muito retomar as nossas atividades presenciais na escola mas para isso a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas porque quando um deputado diz que nós já vivemos o novo normal nós não aceitaremos que o novo normal é perder vidas todos os dias é ter milhares de pessoas morrendo e colocar em risco a vida de crianças nós jamais aceitaremos e o medo dessas pessoas e aí a Bia inclusive falou muito bem de ficar aí deslegitimando o maior pedagogo que existe o maior educador que existe no Brasil e no mundo inclusive é o mais lido nas universidades do mundo que é o Paulo Freire justamente pelo medo que eles têm e sabem que a educação enquanto atividade humana formativa ainda é um caminho para a gente transformar para a gente transformar a nossa sociedade e para a gente combater as diversas desigualdades que existem na sociedade que muitos desses deputados aqui que representam o poder privado as empresas tem medo dessa transformação porque sabem que serão prejudicados porque a igualdade prejudica apenas aqueles que são os verdadeiros privilegiados que estão aqui defendendo os interesses privados acima da vida agradeço aqui essa oportunidade esse espaço de debate reforço aqui o que a Vanessa e a Dez já pediram que é que essa comissão tenha uma ação mais efetiva com relação à prefeitura inclusive que faça com que o prefeito Calil nos receba negocie e não corte o ponto nesse momento da pandemia que é um momento de gravidade e que muitas pessoas estão em insegurança alimentar inclusive trabalhadores em educação então essa é uma questão fundamental e pedir a todos que estão aqui com a gente hoje que fizeram falas excelentes inclusive que ainda que nos apoiem enviem seus vídeos de apoio à greve sanitária para o comando de greve para que a gente possa fazer essa disputa tão necessária pela vida na cidade de Belo Horizonte obrigada gente Liliana obrigada passar para as considerações da Poli depois Paula Henrique a Poli antes eu só queria registrar aqui a contribuição do Guilherme ele teve um problema em relação ao horário não pôde permanecer mas deixou aqui que ele queria que fosse registrado o apoio dos conselheiros tutelares de Belo Horizonte à greve sanitária ele diz também entendemos que essa é uma ação que esta ação é fundamental para educação em meio a essa pandemia então ele já deixou registrado aqui sua consideração Poli depois Paula Henrique na sequência Vanessa a fala da Deise e da Adriana também me contemplaram demais nessa manifestação de repúdio inclusive porque desconsidera também totalmente o papel das famílias como se famílias e crianças fossem marionetes que não tem sua autonomia não decidem por si como se fosse uma briga entre prefeitura e professores e que a gente faz o que quem está mais forte determina naquele momento né eu queria dizer assim que o retorno da educação infantil já aconteceu inclusive só que as famílias que não quiseram enviar as crianças justamente porque não nos sentimos seguros não nos sentimos respaldadas não sentimos que a nossa que a nossa segurança está preservada e que o direito à educação de fato vai se concretizar como a Deise bem falou né eu assim eu acredito muito nas crianças no poder delas de entendimento na capacidade delas de construir conhecimento inclusive e acredito sim que elas poderiam seguir protocolos mas é essa mensagem que a gente quer passar para essas crianças de que o certo é não tocar em ninguém que a gente tem que ter medo de tocar as pessoas que a gente não precisa conviver que a gente não compartilha brinquedos né a gente esteve numa vistoria na escola das minhas filhas e a organização das mesas era praticamente assim uma criança de costas para outra eu falei não tem jeito de pelo menos colocar em roda para as crianças uma terem a possibilidade pelo menos de olhar uma para a outra é isso mesmo que a gente quer passar e que a gente quer ensinar para essa geração e para as futuras que cada um fica no seu quadrado e azar o resto né que a gente vai ficar mesmo em bolhas né então assim me preocupa muito qual que é essa concepção de educação e portanto de sociedade que a gente quer transmitir nesse momento eu acho que a gente deveria estar usando dessa oportunidade para justamente reverter questões e problemas que há muito tempo a gente já precisaria ter evoluído né como a própria forma de organização dos estudantes dentro da sala de aula até hoje enfileirados né acho que a gente tinha que aproveitar essa oportunidade mesmo para fazer cumprir mesmo esse ideal que Paulo Freire tanto ensina para nós né de que a gente ensina aprendendo e que a gente aprende ensinando e que esse conhecimento ele é construído coletivamente né com a expansão das nossas experiências cotidianas dentro do ambiente escolar e dentro da comunidade eu queria só frisar né do de encaminhamento a questão que eu estou vendo com muita preocupação a ausência da vigilância sanitária nesse debate eu não consigo conceber um protocolo ou regras de funcionamento de estabelecimentos em meio a uma pandemia que não tenha a avaliação e o parecer da vigilância sanitária eu acho que a gente precisa cobrar isso da vigilância sanitária a gente precisa ter um rol de requisitos que cada escola precisa cumprir para ser considerada pronta e adequada para o funcionamento e as comissões de retorno das atividades escolares elas têm que ter o autonomia de seguir né de fiscalizar o cumprimento desse rol de requisitos e ser possível também fazer o seu parecer sobre as condições de funcionamento daquela escola isso assim pensando no que eu falei na primeira fala que isso não está descolado da realidade da cidade né a gente também não pode pensar assim a escola x está pronta então o meu problema está resolvido está tudo bem não é isso né todas as escolas precisam estar prontas todas as crianças precisam ter direito à educação e isso só é possível de acontecer quando essa pandemia estiver controlada e do jeito que as coisas vão isso só vai acontecer quando a gente tiver vacinação ampla para toda a população e priorizando as pessoas que estão em maior risco né eu queria trazer um dado que eu soube esse final de semana também que é uma levantamento do dieese que eu fiquei chocada né que entre todas as atividades econômicas as que apresentaram maior crescimento no número de desligamentos por morte são educação com com cento e sete por cento transporte armazenagem e correio com noventa e cinco por cento atividades administrativas e complementares setenta e oito por cento e saúde humana e serviços sociais setenta e um por cento então dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada e aí a gente vê que são professoras das escolas particulares que estão entrando aqui nessa estatística e que esse dado também é assim porque não tá contemplando os trabalhadores informais né uma pesquisa de trabalhadores seletistas é os professores e trabalhadores da educação estão sendo desligados da sua atividade por motivo de morte mais do que os trabalhadores da saúde isso é muito grave gente muito grave né então sem abrir escola amplamente a gente já tá com isso imagina quando a gente aumentar a circulação queria fazer um apelo para o ministério público e a defensoria pública para estarem conosco nessa luta e com a atenção de muitas vezes não parecer que ações deles estão na verdade estimulando o retorno às aulas de forma insegura então eu soube aqui numa reportagem que a defensoria pública eu preciso que você conclua por favor tá vou concluir Bia que a defensoria pública entrou com uma ação para que seja feito em 15 dias o ensino remoto ou híbrido ou seja né acesso à internet e tudo mais e se a prefeitura não cumprir que ela vai ter que abrir as escolas mas como assim aí que eles não vão cumprir não vão garantir o acesso remoto para todo mundo é tudo que eles querem é serem obrigados a abrir escola de todas as idades de qualquer jeito e falar que estão fazendo isso porque é o ministério público é a defensoria que estão obrigando principalmente no interior eu tenho visto muito isso as escolas abrindo e as direções de escola secretarias atribuindo isso dizendo que é pressão do ministério público então a gente precisa ter muita atenção desses órgãos que são fiscalizadores e controladores né de acabarem fazendo uma luta contra nós no final das contas eu sei que estão preocupados com direito à educação mas precisa desse ponto de atenção aí é isso muito obrigada mais uma vez pela oportunidade boa tarde a todos ouvir as considerações do Paulo Henrique depois da Vanessa pedir considerações de dois minutinhos porque nós temos um horário para o encerramento da audiência tá bem Paulo depois por favor com você a palavra primeiro lugar agradecer agradecer a comissão de educação e tecnologia por oportunizar essa possibilidade de diálogo com a sociedade belo-horizontina e mineira já que existem vários projetos semelhantes no estado afora então cumprimentar a presidenta Berta Serqueira pela iniciativa e aqui pontuar brevemente algumas questões foram colocadas volta quem quer isso não é verdade os professores como eu disse aqui eles estão se propondo a fazer o trabalho remoto estão sendo impedidos pela prefeitura escolas privadas voltaram não as escolas privadas voltaram para o ensino infantil assim como as escolas municipais nós somos um sistema de educação então não existe aí defasar relação a escola pública e privada três a antipotomia entre a economia e a vida não existe nós vemos exemplo dos países que já vacinaram que fizeram testagem adequadamente que já retomam de forma mais pungente a sua economia o que vem travando a nossa economia foi o negacionismo do governo federal do governo Bolsonaro e seus adeptos em vários estados assim como o governo Zema aqui em Minas Gerais que deixou de aplicar cinco bilhões de educação nesse período e deixou de cumprir também o mínimo constitucional na saúde como foi colocado o deputado Beto Serquino outra coisa nós precisamos de um auxílio emergencial que garanta a possibilidade das pessoas manterem o distanciamento social amanhã em Brasília representantes de diversas centrais estarão transmitindo um ato em defesa do auxílio de ao menos 600 reais e essa proposta ela é uma proposta dentro dos marcos do capitalismo não tem nada de revolucionário nisso quem propôs o imposto de renda negativo foi Milton Friedman Thomas More um estadista de 500 anos atrás na Inglaterra também propunha John Maynard Kennedy ele era um socialdemocrata ele era um banqueiro ele não era um revolucionário socialista e nós precisamos dessa garantia de um estado que garanta a vida de seus cidadãos por último a greve possibilita todos os educadores adultos que se mantenham em isolamento por isso nós vamos persistir na defesa da vida e da greve e também aqueles que não têm essa autonomia que são as crianças não quer o manhã ou depois ser cobrado por nenhum estudante pela perda de nenhum de seus familiares e dizer vocês adultos poderiam ter resolvido não o fizeram então esse momento é de defesa na vida dos trabalhadores de educação e de toda a comunidade escolar obrigado Obrigada Paulo Vanessa para suas considerações finais Bom eu vou pegar o ponto que ninguém rebateu porque alguns já foram bem rebatidos quer dizer o Betão fez uma colocação mas eu não vou me importar o capitalismo foi sim progressivo no momento da sua criação mas a realidade há muito tempo prova que não é mais o sistema que condena mais de um terço da população mundial a fome não está dando conta de responder as suas necessidades e condena a fome não é porque não tem produção de alimento é porque não tem distribuição vejam bem gente nós estamos nesse debate aqui que as escolas não podem ser reabertas porque esse sistema que produz muita riqueza não conseguiu garantir um lockdown para os trabalhadores não consegue garantir sequer uma renda emergencial de sobrevivência tem tecnologia produzida de vacina já tem capacidade de produção no mundo mas não se produz para vacinar a população então eu não posso dizer que esse é um sistema progressivo é um sistema que mata a contradição entre o desenvolvimento da economia e a vida não é colocada por nós é colocada por esse sistema que diz que nós podemos trabalhar como normal duas mil mortes por dia duas mil mortes vejam bem porque nós estamos trabalhando com uma subnotificação que permanece porque são mais muito mais de duas mil mortes por dia porque a baixa testagem continua acontecendo e a subnotificação continua acontecendo e muito forte é que os números oficiais são tão altos que a gente até esquece dos que não foram oficializados então a nossa greve a nossa luta é pela vida sim e nós queremos discutir todas as possibilidades para reduzir o prejuízo pedagógico mas não é colocando a vida de crianças e dos trabalhadores em educação e dos demais trabalhadores em risco isso não existe eu não enfrento a dificuldade pedagógica colocando a vida em risco são essas as escolhas que estão colocadas e eu queria atualizar um dado aqui até sexta-feira nós tínhamos uma notificação de 40 casos de covid agora isso já pulou para 53 de sexta-feira até hoje e 8 que estão ainda sobre análise porque nós não conseguimos ainda saber a comprovação deles então é alarmante isso nós temos pessoas mortas tem a Márcia que morreu recentemente que é verdade que a escola não estava atendendo crianças mas ela estava trabalhando presencialmente inclusive organizando os kits para entregar para as crianças e nós temos um número grande de trabalhadores terceirizados que perderam a vida e alguns deles estavam sim em atividade presencial pego aqui o exemplo do porteiro de Olindo que estava atuando dentro das escolas e que morreu um porteiro com mais de 60 anos que foi obrigado a trabalhar presencialmente pela justiça inclusive e que perdeu a vida isso não tem retorno gente morreram nós estamos trabalhando para que as tragédias não aconteçam nós não queremos casos mais mais tragédia na mão para dizer nós avisamos por isso nós estamos sim fazemos chamadas comunidades escolares fazendo um chamado aos responsáveis pelos estudantes que não mandem seus filhos para as escolas porque não é seguro não é seguro nós não queremos um caso de uma criança morta para fazer política com isso nós queremos que as crianças não morram né e é isso eu termino por aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade obrigada eu vou passar para as considerações da vereadora Isa Lourença e depois pergunto se o deputado Betão também quer fazer suas considerações finais obrigada quero agradecer Bia quero agradecer a todas as nossas convidadas e convidados pelo pela oportunidade de fazer essa discussão agradecer aqui as deputadas os deputados que que tem um compromisso com a educação e se manifestaram as trabalhadoras da educação que aqui falaram e agradecer em especial a Poli a Cláudia a Deise que são aí da comunidade escolar e que precisam estar expressas nesse debate é sempre muito mais rico quando a gente tem representação de coletivos de mães presentes na discussão sobre o direito à educação sobre o retorno presencial às aulas assim acho que já está demonstrado aqui que as famílias em grande maioria optaram pelo não retorno presencial às aulas porque em primeiro lugar reconhece o risco à saúde e à vida das nossas famílias dos nossos filhos e em segundo lugar porque reconhece também o risco à saúde mental dos nossos filhos então não existe como foi falado aqui eu queria responder que não existe um desenvolvimento cognitivo saudável em uma escola que não pode ser acolhedora e a gente precisa falar sobre isso não se combate desigualdade colocando mais pessoas em risco se combate desigualdade colocando todos em segurança então é nisso que a gente precisa focar e não fazer uma inversão retórica para justificar o injustificável que é colocar pessoas em risco para terminar a deputada Bia falou duas coisas fez dois esclarecimentos aqui que eu queria comentar que eu achei muito importante primeiro sobre Paulo Freire Paulo Freire não era um educador popular destinado a formar militantes a trazer militância para as escolas como foi colocado aqui muito pelo contrário foi destinado a formar pessoas autônomas com grau de emancipação e reflexivas e isso é muito louvável porque quem tem medo disso é quem defende que as escolas devem apenas produzir mão de obra barata para o nosso estado e eles tem medo disso tem medo de pessoas que refletem e por isso ou atacam tanto atacam tanto o nosso patrônomo da educação o Paulo Freire e aí eu nesse sentido quero saudar a luta inclusive de Bia Vanessa Adriana Poli tantas que eu conheço há muito tempo que estão na luta há muitos anos pela educação pela valorização da educação por investimento na educação então quando o Bia pergunta como que a gente pode conceber um governo do estado que gastou menos na saúde num ano de pandemia do que no ano anterior e aí eu respondo que não me não me espanto tanto quando a gente viu a declaração desse mesmo governador dizendo que o vírus precisava viajar pelo estado isso não é admissível então quero saudar aqui as famílias que não estão deixando o vírus circular na nossa cidade no nosso estado as trabalhadoras da educação que não estão fazendo o vírus circular na nossa cidade e quero colocar mais uma vez o nosso mandato à disposição para fazer o que tiver ao nosso alcance para que as reivindicações da greve sanitária da educação sejam atendidas muito obrigado pela oportunidade de trocar saberes e experiências com vocês obrigada Isa um prazer tê-la aqui na comissão de educação volte sempre deputado Betão para suas considerações finais pronto presidente essa é uma rápida palavra eu também queria repudiar a fala da deputada que nos antecedeu há um bom tempo que diz que quem é contra a reabertura das escolas quer aumentar a desigualdade quer aumentar o analfabetismo é desconhecer a luta dos sindicatos da classe trabalhadora dos profissionais da educação que é pelo fim da da propriedade boa parte dentro desses lutadores é pelo fim da propriedade privada dos meios de produção é isso que aumenta a desigualdade nós tocamos aqui nesse assunto bilionários ficando cada vez mais bilionários e o povo sendo jogado à miséria e esses caras querem meter a colher também na educação é dono de cervejaria criando instituto para atuar na educação um grande bilionário com interesses óbvios interesse no ensino remoto ensino à distância nas faculdades que vai criando tem grandes conglomerados de universidades estrangeiras entrando aqui no Brasil pegando as faculdades particulares colocando o ensino remoto como a sua principal diretriz no ensino bom é desconhecer completamente a luta dos trabalhadores e outra coisa não dá para o Calil querer agora descontar o ponto das pessoas que estão na greve sanitária tem que parar com isso o sindicato tem todo o nosso apoio e nós vamos colocar o nosso mandato à disposição nessa luta contra qualquer possibilidade ainda em meia pandemia de querer cortar o ponto desses trabalhadores nós não estamos ninguém aqui é contra discutir a volta às aulas nós queremos eu quero fazer essa discussão na rede privada e juiz de fora as a pressão dessas pequenas escolas Bia de tentar fazer com que as escolas funcionassem que fossem renovadas as matrículas nós chegamos a discutir aqui no sindicato nós vamos fazer a discussão vamos exigir os protocolos vamos exigir as necessidades que ocorrem inclusive o cumprimento por parte dessas escolas da convenção coletiva de trabalho assinada porque boa parte que estava pressionando sequer a convenção coletiva de trabalho cumpre sequer o piso salarial que é feito pela convenção assinada na convenção coletiva cumpre e queriam pressionar esse retorno então presidenta acho que foi um bom debate que foi feito aqui mais uma situação que nós estamos vivenciando nesse processo nessa pandemia que vai trazer experiência pra gente pro futuro nós não sabemos quando isso vai terminar ninguém é dono da verdade mas nós precisamos dentro do que a gente conhece estabelecer as prioridades aqui de como que vai se dar efetivamente esse retorno presencial obrigado presidente obrigada betão quero então agradecer todos que participaram e deram sua contribuição no chat durante a audiência agradecer a presença da nossa querida vereadora Isa Lourença vereadora de Belo Horizonte agradecer a presença do presidente do fórum mineiro de conselheiros e ex-conselheiros tutelares o Carlos Guilherme da Cruz agradecer a presença da representante do fórum mineiro de educação infantil desde a parecida agradecer a presença do professor Paulo Henrique Santos Fonseca diretor do CIN de Rede Poli do Amaral representando a associação de mães pais e responsáveis de estudantes da educação municipal de Belo Horizonte agradecer a Cláudia Costa integrante da aliança de mães pela liberdade de ensinar professora Vanessa Portugal diretora do CIN de Rede a professora Adriana Cristina que é da escola municipal da Vila Pinho a professora e diretora do CIN de Rede Evangelie Rodrigues agradecer todas pela presença me senti muito honrada de presidir uma audiência com uma ampla maioria constituída por mulheres isso para mim sempre faz diferença por todo o processo de violências e opressões que historicamente vivemos então me permita Betão Paulo Henrique deputado professor Cleiton que esteve conosco fazer essa referência ver mulheres fazendo a luta sindical fazendo a luta em defesa da educação pública muito nos honra ver mulheres no parlamento fazendo a luta também no parlamento então eu tenho certeza que o Betão também se sentiu muito honrado em compor essa bancada de maioria feminina aqui dessa audiência pública cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos informa que essa audiência fica disponível no site da Assembleia assim como todos os seus desdobramentos as indicações de encaminhamentos que nós faremos na próxima na próxima reunião que serão aprovados determino a lavratura da ata e preciso encerrar os trabalhos que nós temos um limite em função do período para a higienização do ambiente para as próximas atividades da tarde uma boa tarde para todos encerro os trabalhos